Fala galera, seja bem-vindo ao Charla Podcast, eu sou o Bruno Cantarelli ao meu lado já, meu parceiro Beto Júnior, e eu vou te dizer, a resenha de hoje promete demais, meu parceiro. Faz o seguinte então, cara, chega junto, já dá o like aqui na nossa live, quanto mais likes a gente tiver, ó, voadora no peito do like, meu parceiro, quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa charla, beleza? Deixa o seu comentário, que com certeza a gente vai lendo todos ao longo aqui do papo, e mais, cara, se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber as notificações, beleza? Tá no ar o Charla Podcast, e aí Betão, tranquilidade, irmão, tudo certo? Super tranquilo, Cantarelli, mais um Charla pra conta. Isso aí, irmão, e vou te falar que a gente tem que, antes, né, rapidamente, sem querer levar bronca da galera da retaguarda aqui, sem se estender, que ainda tem também a forneiria também, é agradecer a essa galera aí, né, porque, pô, o Charla atingiu números assim que a gente, até a gente que sonhou com isso tudo, é, se surpreendeu, né, com, pô, primeiro nosso seu Alberto YouTube representando a gente aí nas redes sociais. Pô, obrigado aí seu YouTube, hein. Pô, YouTube falando do canal, destacando o mês de abril da gente. É, é verdade. É, pô, passando a barreira de um milhão de visualizações, né, superando isso aí, sim, e a gente aqui, nosso trabalho na humildade e, sem contar, os nossos seguidores, já passamos dos 17 mil, então, assim, parabéns pra você, que confia na gente, né, tá curtindo esse projeto, então, é tudo pra vocês, a gente traz a galera aqui pra bater esse papo diferente, porque a gente não tem visto os programas esportivos, essa é a ideia do Charla, trazer essa atmosfera dos podcasts pro mundo esportivo, e a gente tá conseguindo, Cantarelli. Isso aí, aqui é o flow de Madureira, meu parceiro, é isso, cara, estamos chegando com o pé na porta, um abraço pro seu Alberto YouTube, cara, o YouTube divulgou a gente, estamos com moral, hein, essa é a parada, dê o seu like aqui no nosso papo, mande o seu comentário e se inscreva no canal, beleza? Só pra avisar a galera que temos uma parceira aqui no Charla Podcast, que é a Forneiria Original, já vai aparecer aqui, cara, que é o seguinte, a melhor pizza que você pode pedir, eu te garanto, eu sou fã, já falei aqui, Catu Peroni com borda de cream cheese, cara, pede aí, Forneiria Original na parada, e temos o nosso cupom CHARLA10, pede sempre pelo cupom, pra gente é bom demais, e o seguinte, você ainda ganha 10% de desconto, o cupom CHARLA10 tá aqui, ó, na descrição, beleza? Renovamos, né? É. Mês de abril foi um sucesso, seu Gustavo Forneiria. Gustavo Forneiria. Chegou e falou assim, vamos renovar, mês de maio, então tá renovado, aplicativo da Forneiria Original, ou no site forneiriaoriginal.com, você vai lá, coloca lá no código de desconto, CHARLA10, 10% de desconto, chega junto que não vai se arrepender não, hein? Tamo junto, cara, e hoje o CHARLA é nível seleção brasileira. Pô! Essa é a parada, meu parceiro. Seguinte, nata do futebol de areia, da história, não é isso? Pô, totalmente. É isso aí. Júnior Negão e Magal, palmas pros caras aqui. Olha essa resenha, hein, irmão. Que resenha é essa, cara? A gente tá tentando essa dupla aí, não é de hoje não, né? Não é de hoje não, né? É nosso Miguelzinho aqui, né? Nosso Miguelzinho. Parceiro da galera, né? Nosso Miguelzinho. Moral do Miguelzinho. Miguelzinho da rede lá no Leme ali, né, irmão? Pô, nosso Benjamim já esteve aqui, representante da areia, e o Benjamim falou que esse cara aqui é o Pelé da areia, hein? Falou. Pelé do futebol de areia, e aqui tem o cara que quebra todos os récords do esporte, irmão. Todos os récords são dele. Fenômeno. É o Pelé e o Fenômeno. Primeiramente, Negão, beleza, irmão? Uma honra estar contigo aqui, cara. Beleza, né? Dez anos atrás... Dez não, vinte anos atrás, a gente fazia um sucesso grande. Seria enjoado, né? Se botassem nós dois aí contra esses gringos, nós dois ficamos nos gringos. Mas hoje a gente chegou no futebol e a gente tá caindo sozinho. A idade é cruel, né, pô? O tempo, infelizmente, pegou a gente... Hoje, nós acabamos de um garoto lá, no futebol, jogando ele. Aí o garoto foi falando, eu falei assim, pô, você não pode falar nada, meu filho. Imagina, nós dois já tomamos a vacina, então agora... Perdeu pra duas vacinas, né? Perdeu pra duas vacinas. A ideia, a vacina agora é só do grupo de risco. Eu falei, pô... Dependendo pra quem, pô? Geração Nutella, pô. Geração Nutella. E aí, Magal, beleza? Tranquilidade? Tudo certo, graças a Deus. Uma honra estar contigo aqui, cara. Uma honra, ela é minha, pô. Do lado do Cantarelli. Pô, que isso? Você é a estrela do canal. O maior de todos, irmão. No meu tempo, o Cantarelli era um goleiro do Flamengo. O meu é meu primo, cara. É mesmo? Meu primo, é. Ele é primo do meu avô, meu primo, em terceiro grau e tal. Eu tinha contato com ele quando ele tava trabalhando no Flamengo. Você é o milésimo que pergunta isso. Grande Cantarelli. Tem um quarentenho com o Cantarelli. Grande Cantarelli. O goleiro que mais jogou pelo Flamengo, irmão. Moral, moral da família. Ele mandou, às vezes, aí, o Nelinho abrir pra ele, né, ele bateu... É, nem viu. Acreditou muito o Cantarelli, né? Mas a bola veio fazer muita curva, né? Cara, e você falou, Negão, em relação ao sucesso que o futebol de areia e a seleção faziam na época de vocês, né? Do beat soccer, cara. Queria que você contasse, assim, primeiro... Eu não sei quem começou antes. Quem começou antes? Você ou Magal na seleção? Tudo primeiro é o Negão. É mesmo? Não, mas a história é engraçada. Não, a história verdadeira é a seguinte. Teve um evento. Teve um evento em março de 94. Em 1994, um cabelo de futebol. O Magal estava na Itália. Em 1894. Tem tempo, mas nem troca. Em 1994. Olha o que aconteceu. Nós jogamos uma final. Ele sabe, né, na época, o Renan... O Renan é o melhor jogador de futebol de todo o tempo aí, né? O Renan é espetacular. Renan voa. Então, todo mundo jogava pra agradecer. Aí, o Edinho, na época, tinha um ice call, um patrocínio, tinha um campeonato do Carioca. E, primeira vez que nós entramos, ao vivo na Globo. Rapaz. Aí, a final do campeonato do Carioca, Renan e André Rimei contra Negão e Luizinho. De futebol, ele. Futebol, ele. Isso imensa. Olha o que aconteceu. Aí, pô, entramos no esporte espetacular, o jogo de tarde. O esporte do Carioca era sábado à tarde. Duas horas ao vivo, nunca... Pô, a gente nunca entrou. 2 e 10, acabou o jogo. É sacanagem. 2 e 10. Eu dei dois saques daquele, o jogo era na vantagem. Eu fiz um a zero, dois a zero. O Renan pegou o saque, ele só parou, tava com a torre. Aí, acabou 15 a 2. O jogo... Aí, eu me lembro que o Edinho, que tava tentando botar, não foi? Pô, o Edinho deu expor em todo mundo. Deu, deu. E aí, a Coque Tavares, que era promotora, que a gente não conhecia, o que que ela fez? Ela não gostou, porque a Globo reclamou. Muito rápido. E o espaço que era domingo, né? O espaço que era domingo, né? Foi... E aconteceu uma coisa até triste. Era um esporte espetacular, né? O grande lance do beat soccer foi esse também. Quer dizer, foi uma pena, né? O Senna, nós jogamos em março e abril. Em maio, o Senna morreu. Em junho, nós jogamos. Nós jogamos o beat soccer. Aí, botou o beat soccer, porque o pessoal, pô, o futebol não foi legal. Aí, inventaram esse jogo, porque o Júnior tinha jogado essa brincadeira lá em Miami, em 93. E quando começou, me lembro que o Edinho, eu andava muito com o Edinho, não era assim? Edinho Nazarela. Edinho Zagueiro. Edinho Zagueiro ali do Lembro, jogava futebol com ele direto. E ele falou assim, pô, Legão, vai ter um joguinho aí de um beat soccer? E... O futebol de praia, ninguém falou de beat soccer, não. E, cara, o Júnior tá chamando dois caras da praia. Mas eu me lembro que na época, pô, eu era o melhor da praia. O futebol de onze, era ele. E ele, como ele não tava, era eu. Não, era eu. Você jogava em que time lá? Eu jogava nessa época no Colorado. Eu tinha jogado dois anos na areia. É o futebol de onze. O futebol de onze. É aquele tradicional. Aí, em 93, ele veio jogar com a gente? 94, 94. Não, em 93, você veio. A gente já jogou, já jogamos em um campeonato. Areia em Colorado, é um tradicional. E aí, o que aconteceu? Nós jogamos e na semifinal, nós ganhamos, ele me deu o passe. Mas que é que, pô, hoje eu tava até... Normal, né, Negão? Fui visitar o Salgado. O Salgado falou, pô, eu joguei contra o Salgado, presente do Vasco. Agora presente do Vasco. E ele se lembrou. Eu falei assim, pô, você era aquele Neguinho Magrinho. Ele falou, era aquele Neguinho Magrinho. E eu, isso é o Legal. E a lenda do... E aí, o que aconteceu? O Magal, nesse jogo, nós ganhamos. Só que deu uma briga, futebol de praia. E o Campeonato parou, não parou, voltou. Quando o Magal foi pra Itália, ele foi embora pra lá. E o Campeonato acabou. Eu jogava futebol, que na época a gente era profissional de futebol. A gente jogava o circuito. E o Bitsoca ganhou. Futebol de praia, a gente não tinha nem o Bitsoca. Futebol de praia era mais na pelada e tal, né? Voltando ao Bitsoca, o Adinho falou assim, ó, o Júnior me chamou, vai jogar Júnior, Edinho, Paulo Sérgio, Adão, Jairzinho, jogou o Pedro, né? Jairzinho, Jairzinho, é. E Pedrinho Vicençotti, que foi lateral do Vasco. E ele vai escolher dois da praia. Aí ele falou assim, olha, Negão, eu tentei falar com ele. O Adinho foi sincero comigo, o Adinho é muito sincero. O Adinho é aquele jeito dele meio durão. Meio bravo. Negão, o Júnior vai trazer o Magal e o Benjamin. Falei, beleza, vou fazer o quê? Só que aí, passada uma semana, duas, ele falou assim, pô, Negão, o Magal tá na Itália, não vem. Vou tentar te colocar. Falei, beleza, né? E aí, quando ele tentou me colocar, o Adinho, aquele jeito dele, ele disse, nós fomos treinar. O Bitsoca era quadro, porque a gente jogava futebol de onze. Eu era centroavante, eu era centroavante. Cara, e o Bitsoca era essa adaptação que o Júnior trouxe de Miami. Foi, foi, foi. Foi reduzido. Aí no campeonato, eu sei que a gente jogou, essa pelada, o cara que mais se destacou foi o Neymar. Era o cara que era do Salão, jogava pra caramba. Neymar? Neymar. Não, eu adorei. Jogou no Bradesco. Foi campeão do Mundo de Salão, ele era famoso na praia, ele é muito conhecido. E ele ficou aquela coisa toda com o Adinho, falou, não, eu vou chamar o Neymar, mas tinha o Júnior. Aí o Benjamin não pôde jogar. Foi quando ele pegou, eu me lembro, nunca me esqueço, eu tinha um patrocínio, eu fui na Barra, eu tinha um patrocínio do Barra Grill, eu ia lá comer. Aí o Júnior... Bom patrocínio. O Júnior, aquele jeito dele, pô, o jeito, o Júnior é todo sério, né? O Júnior sempre chamando de Xará, aí Xará, vai ter um futebol de pra lá. Ele falou assim, meu irmão, vai lá, fica quieto, se comporta, porque eu sempre uso isso. Não, porque o futebol de praia tem uma imagem negativa. Então acho que eu, Magalho... De confusão, né? De confusão, é... Eu, Magalho e Renan, que entramos primeiro, a gente deu isso aí, um legado pra todos eles. A gente deu um legado de profissional. Hoje nós estamos falando assim, pô, a gente sempre jogou na hora, treinou pra caramba, porque todo mundo é Adinho e Júnior. Diziam que eles eram um cavalo. Falando Adinho e Júnior, um sol de meio dia, eu tendo aí até 11 horas. Às vezes, o chão queimando, eu pensava assim, pô, os caras tão milionários, quem é que joga bola, pô, os caras... Eles não tem outra coisa pra fazer, não. A gente tem coisa pra fazer, imagina eles. Eles só mudaram o piso, porque continuaram o mesmo profissionalismo na areia. Aí o que aconteceu? Aí o Adinho me chamou. E o Renan entrou, porque o Renan era o Pelé do futebol. O Renan, assim, todo mundo conheceu o Renan. Eu era conhecido no futebol de praia com ele, mas futebol de praia... Eu faço até hoje, futebol de praia é aquele mundo que é Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon ou... Urca ali. É ali. Mas o cara que já mora aqui, lá pra glória, já não sabe quem é futebol de praia. Não, é. Entendeu? É uma cultura ali bem... É uma cultura. O bicho só que hoje não, o bicho só que é no mundo todo, todo mundo me conhece, mas eu era dali. E eu me lembro que quando a gente chegou, falou, falei, beleza. Falei, pode, o Júnior falou, o Léo, o Léo falou comigo, mas me deu uma dura. Não me lembro. Aí o Adinho virou e falou assim pra mim, legal, fica quieto, já não tá lá? Então vai lá, fica quieto e acabou. Beleza, aí treinamos, tem aquela coisa aí, fomos jogar. Primeiro jogo Brasil-Estados Unidos, né? Tá aí, Renan do Banco, com o Jair. Olha o Jair. Na Globo, já. Na Globo, já. Na Globo, evento. Primeiro jogo de verão da Globo. Primeiro Mundial. Arena, pô, a gente jogava na praia. A praia é cheia, mas assim. Nós tínhamos jogado com arquibancada. É. Nunca... Aquibancada é... Aquela arena, né? Arena. Aí, tá lá o jogo rolando, jogo rolando. E aí, pô, eu não vou nem entrar, né? A gente já tomou... Olha no banco. A gente já tomou uma duração do Júlio. Fica lá, fica quieto e fala nada. Aí, eu tô lá olhando, tô olhando. Meu irmão, faltava... Nunca me esqueço que o cronômetro, eu tava ali. 1 em 30, 50, o Edinho gritou. Bora, negão! Meu irmão, eu tomei um susto. Meu coração disparou, cara. Aí, ele... Bora, negão! Até hoje, eu escuto os porros dele. Quando eu entrei, nunca mais me esqueço. Eu falei... Ali, eu vi que eu... Toda... Toda... Uma centava, né? Não, porque eu joguei futebol profissional, mas eu nunca joguei nada no campo. Verdade é essa. Meu negócio sempre foi praia. E sua parada sempre foi zaga meio? Não, era centroavante. Centroavante. Não, mas aí eu entrei. Ali no início, a gente não tinha muita noção. A gente não tinha muita noção. Então, eu me lembro que o Adão bateu o lateral. Cara, eu dei uma cabeçada de susto. Chegou o Tetela Globo, que passava... Eu dei uma cabeçada assim, mas meio com medo. No cantinho, o gol. Aí, eu olhava assim, todo mundo comemorando o gol. Eu falei assim, caramba! A bola bateu em mim e fiz o gol. Aí, pronto. Sorte, tu entende. Não, aí nós ganhamos. Foi o maior sucesso, cara. Foi o maior sucesso mesmo. Aí, o Adão fez o gol do Fantástico. De bicicleta. Aí, o negócio tomou. E todo mundo, caramba! Maneiro, maneiro! Aí, passava assim, duas semanas. O Adinho, negão, vamos ter que treinar. Não, mas eu treino futebol. Não, 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 não. Vamos treinar a bitso que vai ter um jogo... Dois jogos na Copa do Mundo. Aí, eu falei, ó. Eu vou falar com o Júlio pra te levar, porque não tinha muito assim. Aí, eu falei, beleza. Aí, ele pra mim. Adinho, Adinho pra mim. Você tem passaporte? Pô, Adinho. A última vez eu joguei na Venezuela, mas em 88. Era da V24. Porra, negão, acabou o passaporte. Não tinha passaporte. Aí, mal correria. Fomos, ele foi. Aí, o Júlio trouxe você da Itália. Não, em 94. 94. Então, você jogou o segundo evento. Segundo evento. E eu, ele e Renan. Sempre lutamos nós três. Foi quando entrou. Uhum. Né? Mas aí, a verdade é que, vou ser sincero, no início era em Magal. A gente jogava muito. A gente desequilibrava. É, né? Não, mas ele... É que a galera da praia tinha Benjamin, tinha Neném, tinha... Era você no Magal. Benjamin, todo mundo. Olha só, vou ser sincero. Benjamin... Não, Neném, não. Neném é um monstro. É. Pô, jogar com os caras difíceis, jogar com o Júnior, com o Zico, é a mesma coisa hoje. É isso que eu ia perguntar. Não, ninguém jogava. Era muito exigente, entendeu? Assim, eu, vou ser sincero, né? Eu posso reclamar. Ou eu jogava demais, porque esses caras jogam muito. Então, o Júnior, ele tá aqui, ele te dá a bola inacreditável. Ele te dá a bola inacreditável. Ele quer que você volte pra ele. É. Então, esse negócio não interessa, entendeu? Ah, Negão, mais pelo profissionalismo deles, Negão. Não, mas assim... É uma imagem muito ganhadora, muito profissional. Isso deve ter sido primordial pra vocês nessa transição, né? É. Jogar com os caras consagrados, né? Os caras eram nossos idos. Não tinha... Não tinha... Mas eu vou ser sincero, tinha tudo... Aí, nós jogamos em Santos, o Zico... Aí, no terceiro evento, o Zico entrou. O Zico entrou. Sim, nós jogamos em Santos, era muita gente, era uma confusão. E em terceiro, em Santos, foi decisivo pra mim. O Edinho jogou. Aí, o Júnior falou assim, poxa, você não quer jogar de beck, não? Porque dos dois eventos, eu tava, então, na frente. É, foi melhor o beck mesmo, Negão, que tava... Aí, eu olhei, não. Tava quebrando na frente, né? Não, quebrando, não, você pegou. Aí, eu falei... Pô, tava o Zico lá, Adão, Magal. Tava o Neném, assim. Aí, eu fui lá pra trás, aí... Não, eu fui lá pra trás, aí... Graças a Deus, que, pô... Não, mas eu vou ser sincero. E ficou, né? Olha só. Porque quando eu comecei a ver o futebol de areia, o Pitsok, o Negão, referência na praia. Não, eu vou ser sincero. O Negão tinha muita resistência. Eu fazia muito gol, eu fazia muito gol, porque eu fui centroavante. Eu tinha uma visão de gol. Ele joga demais. Do profissional, tu era centroavante. Centroavante. Ele craque, mas vizinho igual ali. E o campo é pequeno. Não, tu sei lá, não é o... Ó, eu tô aqui, não tô? O gol tá atrás de mim, tô vendo que o gol tá na minha frente. Então, eu já pegava. E outra coisa, eu chutava, daria bem. Sim, sim. É difícil, eu limpava... Negão arante. O meu chute era só que isso. E eu fazia muito gol, que eu tacou também. Eu era sério. Eu não era de brincar. Fazia aqueles gols na saída de bola? Não, esses gols eu fiz pouco. Se eu chutasse na saída, eu fizia mais gols. Tem uma história que é muito engraçada. Eu joguei a vida toda levantando a bola pro Júnior e pra Adinho. Sim. Depois eu levantei e bolou. Aí teve uma copa do mundo. Era Magal, eu nunca chutei, eu não gostava de chutar. Aí teve uma copa do mundo. Era a saída de bola ali, já. Era de bola, levantava. Eu levantava bem. Não, não, é difícil. O Júnior... Pô, levanta errado pro Júnior. Ó o Júnior, não, o Júnior. Ninguém levanta, não levanta, deixa eu medo. Ó o Júnior, levantava o Júnior. Medo o quê, rapaz? O Júnior, se eu olhava assim, só olhadei, dava medo. Aí, pô, foi todo mundo lá da seleção. Aí deu aquela coisa, o buru, o buru meu parceiro, irmão. Eu levantei assim pra ele. Ele não chutei, pegou. Aí na segunda que eu levantei, já foi no final do tempo. Aí, pô, ele me deu uma dura. Pô, tá maluco, cara? Aí começamos a discutir, aquela discussão de jogo, tal, 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 tal. Aí chegou no banco, aí todo mundo... Aí o outro falou, calma, pô. Aí eu parei. Aí eu não sei o que o cara falou, não, Negão. Aí o treinador, meio que falou assim, pô, mas podia levantar melhor. Aí eu não aguentei. Eu falei assim, cara, pô, galera, com todo o respeito. Eu levantei a vida toda pro Júnior e perdi. Eu não vou deixar de levantar pra você, pô, com todo o respeito. Aí ele falou, pô, a minha respeita não, respeita você, pô. Pô, segura, né? Segura, né? Pô, se eu levantei os carros, vou levantar pra você, pô. O legal é a melhor referência. É assim... Mas agora, voltando, Magal, essa questão, assim, dos jogadores profissionais, que foi muito interessante o que vocês falaram, porque a gente... Ah, não, vou jogar uma pelada com um cara que é profissa. Pô, é completamente diferente. O cara leva pro lado, o chute é outra força. A noção... Pra vocês que tinham essa... Porque jogar na praia é muito difícil. Também era muito diferente se você olhar o Zico, olhar o Claudio Adão. Como é que era pra você, assim? Cara, tinha que sair tudo certo, cara. Porque os caras, além de eles jogarem muito, cara, eles eram muito exigentes. Profissionalismo, né? Chegaram no horário certinho. Agora, eu acho que o beatsock só deu certo na nossa geração porque os caras passaram um profissionalismo júnior e adinho, que isso aí tem que exaltar os caras. Horário, treinamento, tudo, tudo. Mudou aquela cultura que tinha no futebol. A cultura que tinha na praia de chegar atrasado. Isso acabou. Não, mas eu não... Olha só, eu mesmo na praia, eu nunca fui chegar atrasado. Eu não sou de chegar atrasado em nada, entendeu? Eu não me preocupo muito com os outros. Eu sempre... Ó, eu joguei até 45 anos. O Marqueiro Negão hoje, um mimeiro, chegou a 2,20. Não, mentira, mentira, mentira. Ele tava falando na época que jogava, quando jogava, quando jogava, quando jogava. Aparício. Sabe o que eu falo pros caras? Os caras falam de melhor, mas eu não tenho. Eu gosto... Esse cara jogou demais, só. Eu vi futebol e futebol de praia e futebol de onda. Então isso aí eu acompanho há mais de... Tem 57, então 50 anos eu acompanho. Esse cara realmente no beatsock, ele tava talvez de talento acima do outro. Mas eu não posso esquecer com o Neném pra fazer gol? Difícil. É, né? O Jorginho pra levar no outro. Então, o futebol e o Renan foram melhores. Não houve um jogador igual o Renan. Não houve. O Renan é o Pelé. Hoje eu falo de jogo. Mas o beatsock... Mas ele não vingou na areia, né? No futebol, no beatsock. Não, ele jogou bem, mas... Aí que eu tô falando. O Renan. O Renan tinha... O Renan foi mais pela... Tinha cinco caras no futebol. Pela fama que ele tinha no futebol. Esses caras jogavam demais. Vou falar a verdade, ó. Edinho e Júnior. Eles jogavam demais, porque eles eram da praia. Edinho e Júnior eram... Magal. Neném. Jorginho e Benjamin. E Mauricinho, esses que jogam hoje. Sim. Esses são top. E ó... Não é não, Magal? Não é não, Magal? Não, Mauricinho realmente é... Dos novos hoje é o que se destacam. Mas é que a galera fala assim. Todo mundo que fala, cara... Dos caras do beatsock, dos caras do campo, fala assim. Pô, o Magal era o cara. Tem isso ou não tem? Magal, tu usava dez na seleção. Tu era o dez. É, o cara que usa dez, o outro usa cinco, seis. O Galo foi usar oito quando jogou com vocês? É, é azar, né? Chegou depois. Amorado, Magal, hein? Amorado, Magal, é porra. Com o Zico, você era o dez. Bom, o Zico não jogou com a dez. Pro Pelé no Flamengo, quando teve aquele jogo contra o Galo. É verdade, é verdade. E no beatsock é com você, irmão. Tá na pedra, meu. Ninguém pode mudar mais nada. Mas você que tá falando de tua relação com a Itália, começou com futebol de campo? Ou já foi com a galera? Não, na verdade a Itália surgiu... O Júnior me fez um convite pra ir pra Itália. Jogar até um caucheta, que ele chamou. O Magal é peixe do Júnior. Sim. Ele falou que é pai, né? Ele é doadinho. Ele é doadinho. Tão bem de padrinho, pô. Tão bem de padrinho. Aí o Júnior me chamou, eu fui... O Júnior lá no Pescara? Ele já tava no Torino. Torino. Eu fui pra Torino. E ele me fez esse convite, eu fui. Aí, depois que eu parei de jogar... Já conhecia ele da praia ali. Jogando no campo. Ah, o Júnior já conhecia. Jogava no Juventus, a gente jogava até contra e tudo. Sim. Aí ficou esse relacionamento com o pessoal de lá. Aí eu comecei a levar uns garotos daqui pra lá e ficou esse intercâmbio, entendeu? Agora o Negão tá entrando comigo também. Levando talento pro campo. Pegamos aqui e levamos pro campo. Na Itália. Mas quando tem que ser muito... Cima da média, entendeu? É difícil, mas a gente... Futebol, falar do futebol, só aproveitar a experiência do Magal nisso daí. Porque caiu muito o futebol da Itália, né? Assim, o caucho, a primeira divisão, a Série A, né? A Série A deu uma queda agora. Ficou aquela coisa de Juventus, só Juventus, só Juventus. E ficou aquela coisa de... Até no ranking da UF eles caíram, a Itália caiu. Parece que até na seleção tem alguma coisa... Eu acho que na Itália eles pecaram numa coisa só. O estrangeiro, não é daquele tempo do Zico, do Júnior, do Falcão... Que eram os acima da média. É, quando a Liga Italiana era a melhor do mundo. Hoje o campeonato inglês é o melhor porque tem vários estrangeiros bons. Mas não é meia boca, é bom. Na Itália hoje... Tá entrando qualquer um, vamos dizer assim. Quer dizer, aí fica difícil, né? A Itália tem uma coisa importante. A Itália gosta... Agora, a Itália é um campeonato difícil de jogar. Tático, muito tático. É um dos mais difíceis do mundo. A Itália ama futebol como brasileiro, mas não tem o talento do Brasil. Exato. É, mas eles são quatro vezes campeões, só a defender, né? Não, mas você quer ver... A gente tem uma cultura tática muito forte. Sabe, ó... 2006 que foi um pouco diferente, né? É, porque aí você tinha um Pirlo. Mas o melhor jogador do mundo foi um zagueiro italiano. Cara, eu vou falar uma coisa pra você importante. A gente fala muito do beat soccer. Eu falo isso muito pros garotos, né? E eu não sou saudosista. Eu digo que hoje o sistema que se joga é um sistema chato de futebol de praia. Por quê? Joga muito goleiro. O goleiro é o 10, porque ele toca na bola mais que o cara da linha. Sim, tá. Ele começa a ser mais importante... É o golinha do futebol. Não, não, então... Quer dizer, tem uma coisa de errado. Nós tivemos uma coisa do beat soccer na minha geração. Ele tinha um talento grande. Eu também tinha. Mas aí é cultura do treinador também, né? Não, ouve o que eu falo. Não, a gente não tinha treinador. Nós tínhamos um compromisso. Não, o treinador era um juradinho. É, né, de jogar. Não, o nosso compromisso era um compromisso da NBA. Como é que é a NBA? Show, né? Fazer show, fazer pô. Lá tem seriedade, profissionalismo e show. Isso aí. O beat soccer... Hoje eu falo pro beat soccer. Aí ficou bem chato. O beat soccer foi muito assim. O beat soccer quando o jogo tá 3x0, 2x0, aí sabe como é que fica? O goleiro amarrando o jogo. Nós não. Nós tínhamos aquela coisa. O Neném queria fazer gol. Eu queria fazer gol. Ele queria fazer gol. Então, isso aí. É igual o Baixete. O Baixete, o cara... Não tem esse negócio de o cara pegar a bola e ficar prendendo daqui, não. Não, é sério, é sério. Contra-ataque, ele pegou. Então, isso. O cara que vê o jogo. Então, quando eu digo o esporte... Os caras ficavam lotadas, né? A fila... O Benjamin falou aqui. Às vezes vocês estavam no hotel ali com a Bacabana. Abria a janela pra... Vai no banheiro mijar. Vou olhar a janela. Era a fila de madrugada. Não, e eu vou dizer uma coisa importante, né? Era mais espetada do que... Não, a gente jogava, né? Aí um dia saiu todo mundo. Saiu Zico, Edinho. Foi saindo. Saiu o Júnior. Aí, quando a gente ficava ali no Meridian, aí um dia a gente acordava cedo, olhava assim, caramba, tem muita gente. Você se assustava assim, caramba. A fila agora é pra gente. É pro Júnior Negão. É pro Benjamin. Não era pro eles, mas eles não tão ali. É pras estrelas do campo, né? Você entendeu? Então, isso que eu falei pra Paulo... Mas não pegamos carona com eles, Negão. Não, lógico. Eles que engraçaram, porque ninguém ia lá pro meu carro. Mas eu digo o seguinte, eles deixaram um legado que eu segurei. Eu não, nós seguramos a minha geração e entregamos a eles. Eu digo que hoje... Deixa isso aqui, rapaz. Eu digo que hoje... Quer uma cheia? Dá uma cheia. Eu digo que hoje... Eu digo que... Opa, rapaz. Eu digo que hoje... Eu digo que hoje... Tá com a de Macarena ali, né? Eu digo que hoje... O que falta hoje é o beat soccer, o futebol brasileiro. Sabe o que falta no futebol brasileiro? Eu falei pra ele hoje. Ele falou assim, esse garoto do Fluminense foi vendido. A jogada que ele fez, ele no mano a mano, ele deu o tapa e levou. Já deu o tapa e foi. A gente não vê mais. No meu tempo de garoto, todo o cara era ponta, dele blava. Entendeu? Então, a graça do público é essa. O público é ver arte. Tá lento. Ele... Ele tá aqui muito falando. Não posso nem falar. Ele jogava muito, mas ele veio de falar as bobasmas. Então... Se ele falar... Se ele falar... Se ele falar... Eles acham que o futebol brasileiro era o melhor do mundo. Não, eu não. Não sou louco. Eu não. O futebol brasileiro é lento. Não, eu não acho, não. Os jogadores vão pra Europa e voltam. Não, eu não tô falando isso. Sabe o que eu tô dizendo? Qual é a graça? Eu sou do tempo que se jogava de duas pontas. Ponta direita e ponta esquerda. Na Europa hoje joga assim, pelo que eu vejo jogo. Mas aquele ponto é secretário do lateral também, né? Que fica... O lateral na Itália é ponta, cara. Não, hoje não. Vocês estão entendendo? Hoje não. Não, não, não. Tem técnico que bota o cara aberto? O cara do Manchester City... Não, sim. Aí é o Guardiola. Não. Aqui no Brasil... A Guardiola é tem. O cara do Fluminense, o garoto, tá sempre tentando driblar. O Flamengo tentando driblar. Mas ninguém... Mas ele vai chegar na Europa? Mas é pouco isso hoje, né? Não, acho que não tem gringo. O cara tá falando hoje. Hoje, o cara tem estatística. Quanto o Brasil não é, não é espaço. Não, eu não sou contra, não. Eu tô dizendo... Mas, ó, você acha, Magalho, eu quero ver o do Negão também, que isso que vocês falaram, que de repente o futebol, o beat soccer, ficou mais engessado... Ficou mais tático. Físico, tático. Isso aconteceu com o campo, né? Com o campo, é a mesma coisa. Exatamente. Olha só, você ligava a televisão, você vê a gente jogar. Aí você vê o Neném, vê o Jorginho, o Neném fazia uma graça. Ela, o jogo, tem que ter isso tudo. É igual a gente viu na época do Pelé, o Pelé dava aquele soco, hoje fica muito, sabe, tá muito certinho, não tem nada de diferente. O esporte evolui, né? Eu não sei como é que as pessoas saem de casa. Eu trabalho, não gosto de futebol, e eu vejo, às vezes eu vejo assim, um treino e não tem um drible. O treino só tem, ó, vamos treinar. E não é incentivado para o treinador, né? Exatamente, pós-se-bola, toca, sai, toca, sai, cara. Você não vê alguém que fala assim, ó, dribla e vamos tentar o drible. Não, não vê nada, não vê nada. Europa é fogo jogar, negão, é difícil jogar. Galera, seguinte, dê o seu like aqui na nossa live, o papo tá fluindo, mande o seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as notificações. Agora, duas figuras, né, irmão? Ele esquivou duas e encaixou, irmão. Ele já caiu, ô! Agora, eu queria saber de vocês, como é que mudou a vida de vocês essa parada desse evento ser organizado? Porque se você jogava futebol de praia, você já falou, ó, a galera ficava ali do lado, vendo coisa e tal, daqui a pouco tem uma arena, TV Globo, e você passa a ser conhecido. Como é que isso apareceu para você, por exemplo? Olha só, eu trabalhei sempre praia. Eu, nos últimos dois anos, trabalho em campo. Eu trabalhei hoje em Pacajus. Pacajus não tem praia, é 30 quilômetros de Fortaleza. Então, assim, na cidade... Eu futebol de campo. É, futebol de campo. Todo mundo conhece. Eu trabalho hoje no horizonte. Todo mundo te conhece lá. Não, ninguém me conhece de campo. Todo mundo me conhece porque eu fui da praia. Nesse não tem como você falar. Então, eu sou um cara... Pô, só tenho que agradecer o futebol de praia. Eu não tenho como tirar o futebol de praia do meu jardim. Vocês subparam na principal onda. Não, aquilo que o Magal falou, pô, né? Júnior, pô, todo mundo ia ver Júnior, Adinho e Zico. Aí, pô, eu vi o Zico, caramba, o Zico, às vezes eu ficava olhando. Pô, o Zico jogava muito, cara, muito. Às vezes o Zico desceu lá pra treinar. Perguntei, aí o Zico vinha, que a gente ia ser meio estranho, né? E na mão na alheia. Aí, ele não vai conseguir. Ele conseguia. Porque o Galo já tinha o problema do joelho, né? Então, às vezes, nós estávamos ganhando de 12, 13, eu me lembro que estava ganhando de 12, 13. Eu não, porque, eu vou ser sincero, eu nunca fui muito perder o gol, não. Chegava aquela cara, ele soltava de bico, tocava, fazia o gol. Nenê, ele perdia, eu lhe brincava. Não, tô falando sério, tomava uma dura danada. É, né? Aí, os caras sempre, sabe o que eles falavam? O cara da dura, pelo que vocês dizem, era o Júnior. Júnior, Adinho, Zico. O Júnior, Adinho, Adão. Mas Júnior, Adinho. Não, o Zico também falava pouco. Zico, Adão, falava muito. Mas Júnior, Adinho falava muito. Muito, né? E era o seguinte, o Júnior cobrava ele, o Adinho me cobrava. É, são os padrinhos, né? Eu mexo em cada um aí. Não, o Júnior, eu só joguei depois com o Júnior, cinco anos, saiu todo mundo e não ficou. Sim. Sabe, eu sempre fui muito sério, olha, era engraçado assim, ele, ele sempre foi craque, né? Mas, ao mesmo tempo, desatento. O Júnior dava o treino. O Júnior falou o seguinte, ó, pega a bola, vira lá na esquerda. Ele pega a bola, dá a bola na direita. O Júnior, porra, mano. Mas, parece que ele já... É o garrinho, é o garrinho. Parecia que ele já fazia um sacanagem. Mas todo mundo, ele sabia que ele era desatento. O Júnior, ó, acelerado do Júnior e Adinho, porque o Adinho era sério. Então, eu treinava com o Adinho. Então, o Adinho, você falou uma coisa, o negócio da Alemanha. Uma vez eu vi a Alemanha, falou do 7x1. Aí o cara falou uma coisa, que eu guardei. E eu me lembrei lá atrás do Adinho e do Júnior. Falei, amigo, aqui não tem malandragem. Se o cara manda dar 10 cabeceios do treino, não tem preparador, você vai dar os 10. No Brasil, ninguém faz isso. O cara, né? O cara aquece, dá 5, 6, troca. A seriedade. O Júnior não, não. Pô, faz isso com o Júnior. Só eu e ele que fazíamos, treinavam com o Júnior o aquecimento. Né? Aí o Júnior é mais fechado com ele. Aí ele, às vezes ficava com medo, o Júnior descia ali na praia. O Júnior é sério, entendeu? Aí o Júnior, o Júnior é muito sério, o Júnior é sério. Então o Júnior de manhã, imagina, ele só fala assim, ó, será que bom dia? Fala nada. Aí eu vi, não tava bom não, eu ficava quieto. Aí, eu não tava muito afim de treinar, eu não tava muito afim, eu sempre terei sério. Aí, mas o que que eu fazia? Fugia dele, o Júnior tava aqui, ia pro outro lado. Aí o Magal ia. Aí, direita e esquerda, 10 e 10. 10 cabeceios, então, isso foi pra mim importante. Porque eles me acostumaram a isso. Não tem mais nada. Acabava o treino, o Guadinho fala assim, meu amigo, todo treino que eu acabei de, ó, legal? Faz 50 cabeceios. Ó, tá mal que eu aqui? Fala na água. Aí tu tinha que fazer 50 cabeceios na água, todo mundo olhando, e eu sempre fiz. Então essa coisa pra mim, e eu falo isso pros caras, isso é um legado. É um legado. Tem que ser sério. Hoje, o rapaz tava falando muito, diz, ah, porque meu filho tem 10 anos joga bem hoje, ele sabe disso, 10 anos hoje, agora tu já é vendido. Muito vendido. Se vocês acham que isso aí é um dos motivos que a gente observa que a galera bate nessas gerações, vamos botar a geração Neymar, essa geração pra cá, que já desde o Neymar é assim, o Neymar, eu lembro de matéria, que o Neymar, ele com 14 anos, ele já era o patrão da casa dele. Já ganhava 80 mil santos. Isso acontece com outros garotos. Sim, mas... E um Neymar aparece, né? E muitos a gente fez se perder. Aqui no Flamengo teve o caso do menino Nélio. Nélio? Cedro se chamaram que era o novo Zico. Aí a Marlene Matos pegou pra empresariar, comprou carro e portaram. O moleque não vingou. Você vê outros casos. Isso é um motivo que ajuda a deslumbrar e o cara se estourava mais tarde antigamente. Posso falar uma coisa? Você ajuda pros dois lados. Você é muito sincero. Ajuda pelo lado seguinte, quem precisa vai se segurar ao máximo. Não é que todo mundo precisa essa conversa, porque eu sou rico nem é rico, o cara quer ser mais rico. Lógico. Então essa conversa, mas você tem que ser profissional. O que eu falei pro pai hoje, não, meu filho, meu filho, você tem que citar seu filho se ele quer ser profissional e ter talento. Porque o mais difícil é ter talento, não é, Magal? Treinar é mole. O cara chegar lá oito horas na hora, dar cem piques, isso tudo, hoje todo mundo na praia treina. Não, mas eu acho que esses empresários, cara, eles deslumbram os moleques. Não, mas ele deslumbra, o cara é o produto dele, o cara ali deu uma Ferrari pra um, dar um Porsche pro outro. Então, a gente teve o caso aqui no Flamengo, do goleiro Hugo, Hugo Souza. Um Volvo, ganhou um Volvo. Hugo Souza. O Souza, né? Hugo Moro na cabeça também. Aí o empresário deu pra ele aquele Jaguar. O cara tava, primeira renovação de contrato. Ele levava de BRT? Exatamente. Aí ele vai pegar uma... Não sei se foi isso, mas mudou. O garoto era um avião. Sei, mas... E foi seguro. Baladinha, terminou com a noiva. Posso falar uma coisa pra você? A vida é assim, cara. Porque uns vão conseguir e outros não. Mas você acha que é uma aprovação que o cara tem que passar. Os bons vão superar. E os outros... Depois que rolou esse boom do futebol de areia, porque era todo domingo na Globo. É uma exposição... Sim. Chegaram a dar uma deslumbrada da galera passar com esse... Cara, sim. Não, não, não. Posso falar com você? Mulherada caía forte. Não, cai. Esse negócio é pra todo mundo, cara. Mas aumentou muito, né? A gente tem um disco pro Magal, pro Magal, não, pro Benjamin. Benjamin? O que era isso aí? Ele falou, pô... Eu tinha acesso às paradas. Ele falou assim, eu fiquei imaginando se a gente ali tava começando a areia, explodiu, um assédio. Eu fiquei imaginando o cara do Flamengo, o cara do... Mas o Benjamin é da igreja, então... É, ele disse que... Não, mas mudou. A coisa mudou, mudou, né? Mas, Benjamin, tem uma história, eu tô contando... Tô fazendo a minha biografia, vou contar umas histórias. Vou contar uma história engraçada. Podcast é mais, conta a história. Que eu falo do Benjamin. Benjamin é evangélico, mas o Benjamin foi evangélico mesmo. É, a história... Não, não, o Benjamin é sério. Ele falou aqui que... Um dia nós tínhamos brincando no jogo, nós tínhamos brincando jogando lá, no jogo de futebol, o cara não foi fora, o cara falou assim, não, mas o... O cara jogou contra o Benjamin, o cara não. O Benjamin não rouba. Por que eu roubo? Não, porque você rouba... Ó, então vou contar uma história. Joguei com o Benjamin a vida toda. Quantos jogos eu ganhei que o Benjamin simulou falta? Não, era falta. O Júnior de Deus ele chutou e fez o gol. Isso é de Deus? Ficou com o puto na vida. Aí todo mundo... Ah, meu irmão. Aí eu falei pro cara, jogo, né? É. É jogo, irmão. Jogo é jogado. Agora que ganharam. Vou botar Deus no meio. Mas agora, chegou a quase dar uma dilumbrada e falou, cara, não, vou voltar aqui porque agora é o Júnior Legão da seleção brasileira. Agora é o Magal da seleção brasileira. Vou dizer uma coisa que eu nunca fui em relação a dinheiro. Magal sabe disso. Ganha bem, a gente não vai ganhar pra ficar rico se ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Você não ganhou. Agora é legal. Abriu muitas portas, pô, vamos negociar com o jogador. É o Magal, aqui é legal. Hoje, minha amiga brincando lá. Você tem uma ideia. Hoje, na brincadeira, nós fomos lá no Vasco, eu falei, pô, eu comandei o Vasco. Chegamos lá, tomamos de máscara, né? Aí tamo lá na nossa quieta lá do outro lado da rua, né? Aí, pô, tem uma hora que a gente, meia hora, eu fui lá, o cara vem. Aí deu meia hora, e eu falei assim, pô, você é o Giné. Eu falei, Magal, tem que ser humilde, rapaz, espera alguém te chamar. Aí o cara me chamava, aí eu moro lá, a moça, eu tava com a máscara, Eu tava com a máscara. Quando eu falei, iiii, o cara falou, caramba, pelo amor de Deus, o cara ficou bem sem graça. Aí eu entrei, eu falei assim, pô, tá vendo, sou mais conhecido que eu não sei. A tua casa é a máscara, né? Pô, a máscara é a máscara. E um cara assim, vocês falaram do Zico, um cara que vocês jogaram ou conheceram por causa do futebol, assim, ou por causa do futebol que vocês falaram, cara, olha com quem a gente tá ou jogando, olha com quem eu tô conversando. Careca. Careca? Mas eu joguei com o Romário também, cara. O Romário é uma figura, né? Outro dia o cara lembrou, vou te contar uma história, o cara lembrou uma história do caso Alberto, ele contando a história, que eu vi ele fazer isso, uma história, sabe qual? Quando o Romário começou a jogar com a gente na praia, eu jogava futebol, eu jogava futebol ali bem. Aí eu jogava com ele, ele queria jogar futebol todo dia. E o Romário tem uma situação o seguinte, o Romário, ele só faz tudo de tarde, só se ele mudou agora. Aí o Romário, legal, vamos jogar futebol. Ser humano noturno. 11 horas, 11 horas dele é uma hora. Aí jogava futebol, aí nesse dia nós jogamos futebol até as 4 assim. Não, que hora não, obrigado. Quando deu 4 horas, e essa história que eu vou te contar, é verdadeira. Verdadeira. É verdadeira mesmo, que eu participei e vi. O Romário chegou 4 horas, sabe o que ele fez? Ele falou assim, ele acabou o jogo, 3 e meia, ele jogava futebol, né? Aí eu falei, vai onde, Romário? Vou jogar. Eu falei, jogar o que? Mas já jogou, cara? Tá igual criança, pô, pá. Não, eu vou jogar agora, não, eu vou jogar no Vasco, tinha um Vasco e cruzeiro. Vai jogar? Ele é maluco mesmo. Ele na praia. Ele na praia. Aí ele falou assim, vamos ali comigo, vamos comer. Eu falei, não, Romário, mora que não lembra. Aí liguei pra minha esposa, não, minha casa comida é legal, pô. É casa de pau, mas é legal, Romário. Ele, foi lá, fiz um filé de frango pra ele, comendo, aquela coisa toda, botei ele lá, ele descansou na minha casa. Aí ele falou assim, foi cinco, ele falou assim, negão, cinco e quis me dar um toque. Aí, eram quatro, ele ficou uma hora descansando ali, deitando, liguei o ar pra ele lá, aquela coisa. Aí cinco horas que eu chamei ele, pô, vamos lá no jogo comigo. Eu falei, pô, eu não gosto muito de ver jogo, eu não gostava de ver jogo não, mas eu sou Vasco. Eu falei, eu vou lá ver o jogo, fui lá com ele. Meu irmão, nós chegamos lá, foi muito engraçado, quando chegou lá o carro dele, aí todo mundo olhando, ele vê aquele jeito dele, aí todo mundo, e o Romário vai jogar. Não, mas olha, e o que eu vou te contar é verdade, ele chegou, tava eu e o Lucinho, o senhor é um parceiro dele, que também é meu amigo. Ele falou o seguinte, nunca me esqueci, ele falou assim, aposta, aquela aposta que tem, aposta a X aí, eu falei assim, caramba, mas o Cruzeiro era melhor que o Vasco. Pô, legal, põe, eu falei, pô, vou botar nada, você é rico, mas não tem de eu não. Aí aquela coisa, meu irmão, 2x0 do Rogoldini. Cara, não, mas olha o que aconteceu, esse jogo, o Cruzeiro fez um gol, ele tem 5 e botou os 50, 2x2. 2x2. Lembra que a gente acabou o jogo, eu nunca vi ele, eu nunca vi ele processo. É mesmo? Ele xingando tudo, ele olhava, eu queria rir, não podia rir, o Fábio Brás era meu amigo. Ah, o Fábio Brás. Mas é um negão grandão, rapaz, olhava ele e olhava, ele vai botar um negão. Mas aí eu fiquei assim, e o Romário dá uma porra, e ele ficou porrada no André e no Fluminense. Aí eu fiquei pensando assim, que o senhor Romário é louco, e ele quando jogou no Bicsoccer com a gente, ele tava de guerra com o Pelé, e ele só falava o seguinte, meu irmão, ele falava assim, o Pelé é melhor do que eu, ele falava assim, o Pelé jogou mais do que eu, não tem como, o Pelé é mal de todos, o Pelé é mal de todos. Ele falava, mas eu vou ter um título que o Pelé não teve, eu vou ganhar na praia e no campo. Ele jogou no Mundial, né? Ele jogou. Só que ele perdeu. Ele não foi campeão mundial, né? O único Mundial que a gente perdeu foi muito azar também. Quem perdeu o Pedro? Quem perdeu o Pedro? Acontece também. Ele foi te cobrar, não? Porque o Jorginho perdeu. Como diz o outro mundo. Eu sacanei o Jorginho, mas eu e o Jorginho. Não, o Jorginho jogou no Mar. O Jorginho joga muito. Então, Romário, é o cara que você olha assim, cara, esse cara é absurdo, assim. Não, cara, eu vou ser sincero, assim, eu vi pouco o Pelé, né? Porque o Pelé, na minha infância, mas... Pô, no meu não, negão? Não. Jogou no jogo junto, pô. Você é o Pelé da Praia, pô. No campo, o Pelé, depois dos vídeos que a gente vê, ninguém jogou mais do que o Pelé. Ninguém, ninguém, ninguém. É difícil. Esse negócio de... E depois de tudo que eu vi... Não acha, não? Eu sou o Maradona. Ah, é? Não, não, nem o Maradona jogou mais do que o Pelé. Depois, geralmente o Maradona, mas aqui no Brasil, eu sou da geração do Zico. O Zico jogava demais. Ah, o Zico não foi campeão, tudo bem. Mas o Zico jogava demais. O Zico não foi a dever nenhum dele. Nenhum, nenhum. E depois do Zico, eu vou ser sincero, se você falar assim, olha, eu sou o Romário, cara. O Romário joga demais. Pelé, vem Zico, o Romário. O Romário joga demais, cara. O Romário joga demais. E o Romário tem uma coisa, tem coisas assim que são importantes, que são números, né? Não é o mil gol dele, mas ele fez artilheiro aos 41 anos. O mais velho da história do Brasileirão. Então, vai jogar 40 anos. Eu joguei até... Pô, jogar 40 anos é difícil pra caramba. Depois de 40 anos, tu engana pra caramba. Pô, jogou até 45. Que nada, hein, irmão? Não, e o que eu falei pra vocês? O que aconteceu? Olha só, eu era titular. Eu sempre fui titular. Nunca fui amigo de treinador. Aham. Não, nunca fui amigo. O Edir me ensinou. Sabe o que o Edir me ensinou logo? Bebe isso aí, Cantane. Pergunta ele, ó. Edir e Júnior jogavam. O cara tava da dengue aí. Edir e Júnior jogavam. O que acontecia? Edir e Júnior não saiam. Só tinham duas vagas. César e Cadão. Pô, meu irmão, eram dez pra duas vagas. Aí de Júnior tava o sol danado. Se matando. Falando deles morrendo e não saiam. Não saiam, não. Aí, aprendi logo. Também não saiu, não. Aí os caras falavam assim. O Edir falou, legal, você não treina todo dia? Treino, então. Você tá na tua cadeira? Aham. Você tá na tua cadeira? Sentei. Então, não disse ninguém sentar. Quer sentar, manda sentar na outra. Lembra? Agora, o Magal, pra te perguntar, você falou do careca, então. O cara que você jogou. Porque ele contava as histórias do Maradona. Eu fico aí no quarto uma vez. No quarto eu dormia. É, no futebol tem isso. Ele dividiu ali o alojamento. Ele me contava as histórias do Maradona. Era um negócio que eu nem dormia direito. É mesmo? Você é muito fã do Maradona. Sou da igreja do Maradona. A Maradona era maradoniana. Maradoniana, pô. Sou... Porque eu morei na Itália, eu vi o Maradona treinando. Ele é maluco, é maluco. Você chegou a ver o Maradona treinando? Maradona, o que ele fazia? Ele chegava no treino e falava, treinava quarta-feira, fazia duas bolinhas, duas embaixadas com a bolinha de tênis. Domingo a gente se vê aí. Domingo te veríamos em campo. Voltava domingo, arrebentava. Outro domingo, os caras falaram, os diretores, vamos deixar ele assim porque ele tá dando certo. E foi a vida inteira assim. É. Imagina se ele tem a cabeça do Messi. E é o maior que você viu, assim? É, eu não vi o Pelé, entendeu? Não, mas superior, por exemplo, ao que a gente tem hoje. Messi, tem muita gente que... Ah, não. Não tem nem comparação. O Maradona era homem, homem que levava o time ruim pra frente e ganhava, pô. Ele conseguia influenciar os caras a jogarem, né? Ele conseguiu brigar o sul da Itália com o norte. Ele era... É, porque você chegou a trocar ideia com ele, assim? Não, ele foi jogar uma vez na praia, né? Na praia, né? É, jogou. Não, mas eu só vejo também pra muita gente. Maradona, pra mim, foi... Ah, você é o maior ídolo, assim, no futebol. Tá, o maior ídolo, no futebol. E o careca contava as histórias que o... Não, o careca contava. Antônio, Antônio. Ele chama... Conta uma história, por exemplo. Antônio, vamos pra noite. Ele diz, não, não posso, que eu tenho duas filhas aqui. Escuto, escuro. Isso aí, eu ficava até arrepiado, porque... Maradona, pra mim, é... É que a galera, essa galera não sabe o que tá falando, né? O que eu disse... A relação da briga, né? Porque o Maradona foi jogar em Nápoles. Isso. Que Nápoles, a Itália, ela é tratada pelo norte da Itália. Seria o Nordeste aqui no Brasil. Exatamente. Com preconceito. Então, assim, pra ter uma noção, os cambistas da Europa vem de Nápoles. Ah, Nápoles é o lugar onde tá a Escória. E ele falou assim, e o Maradona falava que na Copa de 90, quando joga Itália e Argentina em Nápoles, o Maradona vai... Muita gente torceu pra Argentina, né? Então, porque o Maradona é coletivo e ele falou assim, agora eu quero ver vocês, napolitano, vão torcer por quem? Pela Argentina, que eu defendo e eu defendo vocês com coração ou pelos italianos que não consideram vocês italianos? Isso era uma briga, né? O sul e africano, né? Exatamente. É, isso aí. Porque o Nápoles nunca ganhava do Milan, porque o Norte é desenvolvido. É, e Juventus é um grande. Juventus e o Maradona acabou com a Juventus. Juventus é a família Anhélia. Exatamente. E o Maradona conseguiu bater isso tudo, meu irmão. O Messi é um grandíssimo jogador, mas não tem a grana que o Maradona tinha, né? Com certeza. Dê o seu like aí na nossa live, meu parceiro. Manda o seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber as notificações. Cara, aqui a gente... O papo tá fluindo, solto. Cara, a minha cerveja tá quente porque eu tô falando muito. É? Agora, o Negão... Fale e bebe, fale e bebe. A gente tá contada com a mulher. Todo domingo, eu lembro do seguinte. Você entra no encampo e, ó, hoje o Negão vai passar o recorde de número de jogos com a camisa da seleção. Hoje o Negão vai passar o recorde de tal coisa, não sei o quê. Hoje o outro recorde vai ser batido. Você bateu os maiores recordes da seleção brasileira, ou não? Ah, sim, né? Eu ganhei muitos campeonatos. Eu tenho um recorde importante. Eu sou o único cara capitão em evento FIFA. vai levantar três vezes que o Bitsok é de dois em dois anos. Ah, então, se pegar todas as modalidades de alcançadas ao futebol, você é o capitão que levantou mais taças. Mundial. É, ninguém nunca levantou, né? Na nossa geração, o único FIFA é você, né, Negão? Não, é não. Em qualquer esporte, em qualquer esporte. Levantou três vezes o Mundial da FIFA. Três vezes o Mundial da FIFA. Então, quer dizer, eu sou o segundo em gols. Só o neném tem mais gols do que eu. Não, e eu bobeei, porque no último ano... E assistência tem mais que você, Negão. Não, não, não tem não, tem não. Aí, pô, no último ano eu tinha 319 gols, o neném 333, né? Então, são 14 gols. Em um ano eu fazia 14, né? Aí eu parei, eu bobeei, eu tinha que ter falado um ano, se eu pé me passa, ele me mata. Ele me mata. É o único recorde que ele tá na sua frente, que é o número de gols. Não, mas o neném, vou falar a verdade, o neném foi a maior covardia a vida com ele, porque tiraram o neném. Se o neném fica, o neném fica com o neném pra fazer gol, o neném só dá bola pro Júnior, falar a verdade. O neném não dá bola pra gente, mas ele não dava não. O neném ia lá, chutava pro gol. O neném conseguiu, chegou a jogar no Lille da França. O neném teve uma história muito engraçada, eu tava na seleção, eu tava rindo, contando, contando pra eles. Aí teve o Márcio, agora nós jogamos. 2016, na Globo e tudo, foi muito maneiro, só não jogou o Zico, o Zico teve um problema. Aí teve uma jogada lá, no jogo, o que aconteceu? Eu dei pro neném, o neném deu aquela balança, não levou, mas se ele toca, eu tava de frente pro gol. E engraçado, por que aconteceu? Eu, o Verdinho, o Júnior e o neném no jogo. O oerdinho tava aberto lá, e o Júnior também tinha ido. Eles não iam voltar, eles já não voltavam. Aí o neném, o neném, ele e o gol, se ele toca, eu tava de bala do gol. Ele deu-lhe uma bomba, malandé, chutou lá, aí ele, volta, o neném gol. Eu falei, volta, porra. Você mandou chutar? Eu só voltei pro Júnior e pedi, não voltou vocês não. Vocês acham que quando a FIFA abraçou, melhorou, piorou? Ah, melhorou, né? Melhorou, né? Não tem como melhorar. Em matéria de organização e tudo, melhorou. O esporte ficou mais profissional também. Ficou mais estreito pro Brasil por fomentar nos outros lugares, aí apareceu o Gabriel, apareceu a Espanha. Aí o pessoal também começou a se preparar, né? A Rússia, acho que eu mais amo, né? Importando os brasileiros. Eles fizeram esse intercâmbio pra realmente pegar. O Brasil, o Brasil, ele regrediu muito por causa dos brasileiros, porque os brasileiros querem jogar no estilo, quer ver o estilo russo do Brasil? O Brasil fala de quarteto. Agora eles estão querendo acabar isso. No nosso tempo, isso é quarteto. Isso é um time titular. Cansou, ele saia, eu saia, o Ed saia, o melhor tem que jogar, porque o cara vai na arena, ele vai lá ver o melhor. Ele não vai ver quarteto. É. É igual o Falcão no salão, isso vem do salão. Mas o Falcão tem que jogar. Se o Falcão ficar 10 minutos, fala, uh, todo o babarão. É um show, né? Então isso, o Bitsock ficou muito isso. Não, porque todos nós somos iguais, porque o fulano é igual, não é, ninguém é igual a ninguém, O melhor é o melhor. Cada um tem a sua importância. É. É. É, eu arrasquei até jogar hoje, né? É. E você também é um jogador que tem mau número de jogos pela Seleção Brasileira até hoje? Por enquanto, sim. Tudo é ele. É. Não, mas... O que é a coisa que eu acho que eu acho? É o Rafu. Você é o Rafu da Seleção Brasileira. Sabe o que acontece? O Feu. Uma hora, alguém passa, o que legal é esse, cara? Alguém vai passar, entendeu? Acho que isso que é legal. Mas isso é uma parada que te dá um orgulho gigante, imagina. Que orgulho? Vou ser muito sincero, ele sabe, ele joga futebol pra caramba. Eu não gosto de jogar. Sabe quando eu não gosto de jogar? Sabe por que eu não gosto de jogar? Porque o meu tempo já passou, cara. Acho que eu fui feliz. Joguei 14 anos. Ontem, a pessoa tava perguntando. Eu fui em todos os continentes. Fui em mais de 70 países. É verdade, né? Nunca eu iria a lugar nenhum. Por quê? Eu não ia jogar futebol pra caramba. Eu não iria a lugar nenhum. No futebol de campo... Mas você é só a penha. No futebol... Não, só conheci o Lerner. Não pode nem desconecer a penha, mas... No futebol de campo, eu não jogava porra nenhuma. Então eu não ia a lugar nenhum. Não, jogava assim. Não, jogava nada. Jogava igual a todo mundo. Jogava igual... O senhor jogava igual a todo mundo? Era um centroavante assim, tipo Leandrão. Não, não. Não, era inteligente. Não era muito inteligente. Quantas bicicletas do teu, Negão? Não, não tem muitas. Mas eu não gosto de bicicleta, não. Eu não gosto de bicicleta, não. Eu não gosto de bicicleta, não. Não, eu fui mesmo. Fiz o gol no Juvenil, eu jogava no Juvenil do Flamengo. Ah, pera aí. Flamengo que bate. Fiz o gol de bicicleta do Sessão Anuário, sério. É verdade. É verdade. Jogando pelo Flamengo. Negão é mas caindo... Não, mas jogava para o Flamengo. Mas sua história foi mais como zagueiro, o beck ali. Ah, mas o que eu tô te falando... Depois... E aí você fez esses recordes todos assim, né? Mas o bitsock é pequeno, entendeu? É, é. Ele era muito talento. Você não tinha aquela ambição mesmo de fazer gol. O jogo tava 10x0. Você era aquele meia que não pisava na área. Eu era a rascaeta, Negão. Ele chegava, ele driblava, cortava e tocava. Se tocasse também, ó... Não tinha jeito. Gol era, cara. Era gol mesmo. Era gol mesmo. Mas te dá muito orgulho, então, isso aí. Essas marcas. Três taças FIFA levantadas. É o que eu te falei, cara. O orgulho, sabe o que me dá? É o legado que a gente deixou. Isso que me dá. A gente hoje, eu vejo os garotos aí. Pô, vejo muito o Catarino. O Morel não lembra. Aí o garoto tava ali no morro. Hoje o garoto tem um apartamento lá em Vila Isabel. Tem um carro maneiro. Tem uma vida. Dali, ele vai seguir. Porque ele já tem... Olha só. Ele tem problema. Parei com o bitsock. Então eu vou trabalhar de camelô. Mas ele tem um apartamentozinho dele. Vai seguir. Se ele não jogasse o bitsock, eu não teria nada. Então, esse legado nós deixamos com frio. Eu não. Criaram um ambiente. Aquilo que eu falei. Eu, Magalho e Renan abrimos caminho. Porque se nós três não tivéssemos profissionalismo, nós íamos ser mandados embora. Sabe o que ia acontecer? Ia ficar só um goleiro mesmo. Só vamos trazer os amigos nossos. Porque no início... A verdade é a seguinte. No início, eles jogando, eles se garantiam. A gente ajudava. Sim, pô. O Magalho... Eu falo do Magalho. O João, às vezes, tava... Os italianos, uma vez. Os italianos, uma vez, arrumaram briga. A Itália endurecia com a gente. Gentilho... O Brasil não goleava a Itália. Aí, um dia, sabe o que eles falaram? O Caos é casado com a brasileira. Ele em português. Deu uma briga. Eles falaram assim, ó. Tira Negon e tira Magal. Cês não ganham. Pô. Aí começou as velhas de 82. Foi? É, começou as velhas de 82. Falaram pra galera, pro jogador de futebol. Era a galera da Itália de 82 com os caras daqui. Porque o que que acontecia? Nós távamos jogando na Europa. A gente tinha jogado lá na Inglaterra. Uma semana na Inglaterra. Na outra, na Espanha. E era o mesmo. É Brasil, Itália. E sempre a Itália perdeu no Brasil. Jogo duro. Como é que perdia? Começava 1x0, 2x0 no Brasil. 2x1 Itália. 3x1, 3x2. Aí entrava... Nem digo eu não, mas o Magal desequilibrar. O Magal entrava. Aí o Magal fazia 6x7x2. Aí, porra, tá liquidado o jogo. Não, mas eles falaram. Um dia eles falaram. Não, tira. Tira, põe. Joga só vocês. Aí ficou aquela discussão. Mas a verdade era essa. Tira aqui, mas ele não entendeu. Não, mas a verdade era essa, entendeu? A verdade é essa. E eu me lembro que o Carlos falou uma coisa importante. O Carlos, ele falou assim mesmo. Nunca me esqueço. Ele falou, olha, o time de vocês era espetacular. Mas o nosso time não era ruim, não. Tinha Antônio e Oni. E ele falou uma coisa importante, ó. Nós éramos mais time. Porque nós tínhamos uma defesa. Um time bom começa pela defesa. E ele falou assim, ó. Por quê? Ele falou assim mesmo. O Edinho não era o titular. Edinho fez muita falta. A defesa de vocês era fraca. Porque o italiano ali na mentalidade... O italiano brasileiro não sabe defender. Ele falou assim mesmo. É, aquela seleção jogava com o Oscar e o Luizinho, né? Ali tem dois. Ali, pra mim, o Edinho... E Leandro e Júnior nas laterais. Então assim, não tinha uma linha... Não, e o meio também, né? É, o meio de meio era ser esse, o Falcão, o Zico e isso. A gente que é daquele... O Júnior, na verdade, ele sempre foi um meio-campo, né? É. O que o Mose fechava pra ele, ele... Exatamente. Não, mas o que eu digo é isso. Eu acho que se o... Eu sou fã do Edinho, entendeu? E o Edinho jogava muito. O Edinho naquela Copa... Se faltou alguém, sabe que tem que ter... Eu joguei isso, tem que ter alguém. Jogado na quarta zaga, né? É. Tem que ter alguém. Mais contraste. É igual o Tontfoto, o Bichocca, às vezes, eles estavam lá. Eles eram todos pipoqueiros, né? Aí eu... Dava nos caras. Você era o cara da... Não. Mas... Não, mas eu vinha na bola. Eu vinha duro. Eu vinha maior e tem que... Não, eu vinha duro. Eu ia duro, entendeu? Tem que ter alguém que vá duro, então... Então... Isso, acho que em 82 faltou muito isso, entendeu? A Itália tava ali, alguém... O Paulo Rosa, alguém dá uma cotovelada, alguma coisa... Você acha que o... É que eu não acompanhei, né? Você não viu? Não, eu só tenho 38. Só de estudar, depois veio a viagem. Aquele time do Brasil é espetacular. Mas conversando com o pessoal da época... O time é espetacular. Assim, parece que o... Aí vocês vão falar aí, né? Que o... O Tele... Tava muito apegado à questão do arte, né? Do que a mídia falava, né? Mas tem que ser arte. A mídia falava... Ah, esse time é maravilhoso. Mas é. Mas foi só um cara pra fazer isso. Mas ali é o que acontece. O Brasil atacava com oito, nove. Exato. Por exemplo, o Paulo Asidoro. Jogava. O jogo... Então, muita gente fala, porra, ele no time... Não, porra. Era um time que... Era um cara que fechava mais. Mas deixa eu falar uma coisa importante. Como é que ele vai barrar o Sócrates? Deixa eu falar uma coisa importante pra você. Esse legado deles é que foi pro Bitsock. Sim. De atacar, fazer gol, atacar. Sim, sim. De ar. Mas nem... Às vezes nas... 70 não era assim? É, era. Se o Brasil, às vezes, num jogo, tomasse o gol e perdesse... É, contra o Uruguai foi sofrido, né? Levou, saiu perdendo... A gente ia falar muito menos do Pelé. Sim. Muito mesmo. Todo mundo... Não, Pelé é isso tudo. O Brasil em defesa sempre foi frio. Em 70 mesmo, o Brasil em Inglaterra. A Inglaterra podia ter ganho de 6x1. Sim, o... Acabou que... Os caras... O criticar do Félix foi até bem. Foi difícil. Chegou muita bola. O Félix, na hora difícil, ele ajudou. É, então. Tem muito cara que agarra bem, mas na hora que precisa não agarra. O Félix é o patinho feio daquela seleção. Eu acho que em 82 a Itália entrou já com essa mentalidade. A defesa deles é fraca. É fraca, é. Com certeza. Dê seu like aqui no nosso papo, cara. Tem que sempre que lembrar essa parada. A defesa é muito tempo, hein? É isso aí. Também se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações. É porque assim, galera... Muita gente tá vendo esse vídeo. Muita gente tá vendo. É. Mas, porra, não tá seguindo. Às vezes tem vídeo com visualização pra que... Muito mais do que a gente tem descrito. Então tem que escrever. A gente tá fazendo a galera que assiste não tá assinando. Então tem que assinar, galera. É, é isso aí. É só pra levantar um vídeo. É a gente trazer aqui Magal, Estrelas do Esporte. Senão não vai ficar só eu e cantarei aqui. É. Estrelas do Esporte. Estrelas do Magal. E americano, americano? Americano, né? Nosso carimpeiro. Nosso carimpeiro. O americano garimpou aí o convidado que bombou, irmão. Estrela. Agora, é o seguinte. O Brasil ainda é o melhor do mundo no beat soccer ou acabou isso? Ah, é o melhor ainda. Ainda o melhor? Ainda o melhor? Eu não acompanho muito o beat soccer ultimamente, não. Ah, eu também não acompanho, mas... Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Qual é o único lugar que o cara vai pra praia descalço? No mundo. É aqui, né? O cara vai pra praia descalço. Sensação. É lá, vai chegar em Miami, o cara vai de sapatênis pra praia. Uma vez eu fui na Rússia, né? Eu ia ser o técnico. Fui lá, dá pra todo mundo de tempo. Falei assim, cara, como é que esses caras ganham do Brasil? Eu fiquei pensando assim, cara... Mas aí tu vai ver lá, é cheio de brasileiro, né, pô? Não, mas sei lá, cara. Mas e descalço pra praia quer dizer nada não, negão. Se o cara tem chinelo, é... Não, eu não tô... A parinha queima, né, pô? É virtude dele, pô. Mas eu entendi, pô. Ele já vai descalço pra pra jogar descalço. Não, eu quero dizer o seguinte, nós somos acostumados. Mas esses caras chegam de... Você quer que eu diga uma coisa pra você? Você quer que eu diga uma coisa pra você? Vai, eu ganho do sítio. Você quer que eu diga uma coisa pra você? Eu gosto de jogar descalço. Eu odeio jogar de tênis, chuteira, tudo. Então, eu como eu e ele, a gente é acostumado a jogar descalço. Então, o Brasil, talvez, a FIFA entrando, as outras federações se organizaram muito. Talvez no Brasil hoje... Acho que hoje é a nova confederação, porque teve muitos problemas, né? De confederação. Eu acho que agora, parece que depois dessa pandemia, vai ter um circuito na segunda semestre que vai movimentar um pouco mais. Ontem eu fui lá nas Minas do Vasco e eu fiquei impressionado, porque eu tô morando dois anos fora do Rio, né? E eu não vejo mais pelado na praia. Não tem pelado na praia. Todo mundo joga altinha ou futebol. E beat tênis. Nem vôlei de pressa joga muito, ó. Nem vôlei. Mas esses três esportes são muito fortes. Beat tênis. Altinha e muita menina jogando. Ontem eu fui no Vasco. A gente tá pra trazer aqui uma galera do... É legal. De meninas, de meninas. É. Não, é legal. Sabe quantas meninas... Altinha. É, altinha. Futebol. Acabam jogando futebol, né? Vários. E galera do beat tênis também. Tenho conhecido que lá no recreio, a areia do recreio tá toda tomada. De quadra de beat tênis. Sabe quantas meninas? Sabe quantas meninas tinham no Vasco ontem? Meninas de 13 até 17 anos. Tinham 40 meninas. Fazendo futebol. Não, futebol. Beat soccer. Beat soccer. E você não vê 40 meninos jogando. Eu não sei explicar o porquê disso. E o jogador hoje tá saindo o quê? É o cara que não dá certo no campo e vai pra areia? Não, tem os jogadores da praia, né? Porque a praia não vai morrer. Ainda tem, né? Sim. O pessoal joga futebol, joga futebol. Mas tem menos do que antes, é isso? Ah, muito menos. Nosso tempo tinha muito mais. Nosso tempo também não tinha tanto. O futebol, os melhores eram eu, esse cara. O futebol era o seguinte. Quem jogasse bem futebol de praia, ia jogar futebol. Hoje não. Hoje o cara não joga nada futebol. Porque o futebol também mudou. O futebol hoje a rede é baixa. É charque ataque? Tem o charque ataque toda hora. Charque ataque. Não, não é que eu quero desmerecer, não. Não gosto de falar. Olha essa polêmica, né? A vida seguiu. Tem cara que vive de charque ataque. Mas o jogo hoje, você vê, ele até hoje, o talento que ele tem do pé, tinha que saber jogar. Sim, você... Direção da bola, peso... Mas é o que eu digo, né? É evolução do esporte. Ah, eu não sei, mas... Se a parrede era 2,40, como é que vai dar charque ataque? Ah, é... Vai ser asa. Eu já liguei a chave. Mas se for o Cristiano Ronaldo... O esporte é meu lui, cara. Não tem como. Ah, eu sei, mas o talento... Todo o respeito hoje, o Garrin já não podia fazer aquilo que ele fazia. Não, aí tá vendo? Então, pô, Magal, eu quero pegar. O Magal falou do espaço, né? Espaço. O espaço é fundamental, cara. Você é o cara que pensa desse jeito, né? E o negão é o cara... Não é por acaso que o Magal tem ligação com a Itália. É, lá você vê... Esses caras do passado... Você vê quantos caras... Mas olha só... Não jogaria... Vão pra fora e se dão bem. Pensa, olha só, pensa no seguinte. Esse cara... Pensa de moleque aí agora. Vinícius Júnior, Paquetá, David Neres... Dificuldade deles, o que é? Me fala o que é. Encaixotado. Não, mas o Júnior não tem talento. É, mas o Júnior não tem talento. É, mas o Júnior tem. Mas, por exemplo, o Cidane fodeu o Vinícius Júnior nesse jogo da Champions. É, botar na lateral. Botar de lateral. Pra poder botar o Hazard que tá morto, né? Não, mas o que eu quero falar... Aqui é a tática versus arte. Sabe o que eu quero falar com você? Sabe o que eu quero falar com você? Como é que pode um cara que foi a vida toda arte... Eu não estou falando mal do Garrincha, não, negão? A tática. Ocupação de espaço. Mas é futebol, né, mano? Vamos falar uma coisa com você. Então me fala o protagonista do Neymar, então, negão. Deixa eu falar uma coisa com você do Garrincha, ó. A gente vê muito futebol e ouve muita história, não é? Sim, sim. A gente vai pro banheiro, tem helicóptero, tem tudo e se adaptou. Vou falar do Garrincha, ó. Tem coitinho, né? Se você é pior também qual foi o maior jogador que teve, eu digo Garrincha Maradona. Por que o Garrincha? Pelé, por que o Garrincha? O Garrincha, em 62, o Pelé saiu, não saiu? Sim, vai. Ele saiu. O Garrincha é top. O cara subestiu o Pelé. Mas olha o que o Garrincha fez. O Garrincha jogava de ponta. É. O Garrincha em 62, o que ele fez? Ninguém, acho que ninguém falou pra ele. Ele foi pro meio. O Garrincha foi cinco, o Garrincha nunca foi aqui dentro. E achou espaço. Porque ele sabia que sem o Pelé, se ninguém fizesse gol... Porque entrou o Amarildo, né? Eu trouxe o Amarildo que foi lá na frente. Ele fez um gol, mas ele decidiu tudo. O que eu quero falar pra você... Ele fez gol de falta. O que eu quero dizer pra você é o Garrincha era um gênio. Isso que eu quero dizer. O Garrincha acha que o Garrincha é melhor do Pelé. Eu joguei assim. Posso falar pra você? Eu joguei. Se você falar pra ele assim, ó... Alguém fala um negócio de tática. A gente fala muito rápido. Porque o professor, o treinador... Cara, treinador, sabe o que é treinador? Eu aprendi muito com o treinador assim, mas eu vi o Júnior jogar. Treinar. Então você vai aprendendo. Ó, isso aqui tá errado. Isso aqui eu vou me adaptar bem. Então, o crack vai assim. O cara que é ruim, ele sabe o que eu vou falar. Isso eu vou sempre dizendo. O cara que é ruim precisa do técnico. Que é ruim precisa do técnico. Eu sou ruim, não sei... Pô, não sei nem me colocar. Eu não tenho noção. O cara que falta o talento depende da tática. Quem tem talento, ele precisa mais do físico. O cara que tem talento, tem que considerar o físico, ele é um gênio. Ele é um moço. Ele é um moço. Ele é um moço. Mas o brasileiro... Veja bem, o brasileiro não é... Parou de produzir esse cara. Você acha que é... Eu não sei. Porque esse discurso vai com o que ele acha. Porque quando o futebol... Vai, eu tô... Aqui é o seguinte. Eu penso como o Júnior Negão e você pensa igual o Magal. Não, não acredito. O brasileiro... O brasileiro não começou a produzir mais talento. O futebol ficou físico. Não, mas aí que tá errado. Como não tem talento? A gente não produz mais talento ou os nossos... A nossa formação de treinador, com essa cabeça europeia... Lógico. E aí você vê muito... Você não vê mais ex-jogador, como tinha antigamente, né? Trabalhando essa formação. E você vê mais o que... Que é o que o Gerson lá na rádio. A gente trabalha com ele lá na rádio do Tupi. Professores e tal. É, o Gerson, ele fala isso. Porra! Tipo... Eles circunçam o mesmo exemplo, né? Ah, mandaram o Neca embora lá. Mandaram o fulano. Não, isso é verdade. Pra botar o professor de educação física. Isso é verdade. Aí o maluco enquada numa caixinha. Vem cá, irmão. Lógico! Corre aqui, faz... Corre 10 quilômetros, vai pro bando. Peraí. É só você falar. Ei, viu? Nós fomos... O Gerson tá coberto de rádio. Nós estamos aqui com ele. Nós estamos com ele. Nós estamos vendo vários garotos assim, pra mandar lá a Caetara com ele. Eu vejo treino hoje muito tempo de futebol. E os treinos são mais ou menos iguais. Sabe qual eu treino? É 2 contra 2, 3 contra 3. É muita toque, futebol. Campo reduzido. Campo reduzido. Mas esse 3 contra 3 nunca fala o seguinte, ó. Mano a mano. Não fala. Fala de trocar. Toque e sai, toque e sai. Cara, imagina esse 3 contra 3. Zico, olha só. Zico, Reinaldo e Sócrates. Vai ser toque e sai? Porra. Não. O cara vai levar a bota ou não. É como você falou, cara. Sabe o que acontece? O futebol acontece uma coisa muito importante. É como o Gerson tá falando, isso eu também penso. O pessoal tem que estudar. Não é estudar futebol. O Cruyff fala... A gente vai lendo muito, né? É, é. O Cruyff fala a coisa importante. Como eu vou fazer um curso? Quem vai dar o curso sabe muito mais futebol do que ele. Não é que eu tô dizendo. O jogador de futebol, ele tem que hoje, é estudar. E que infelizmente no nosso país, a educação é muito falha. É, você tem isso, mas na Europa, né? Na Europa, todo mundo... Tem jogadores preparados pra... Não, mas na Europa todo mundo estuda. Todo mundo tem esse primeiro grau, segundo grau. Aqui no Brasil, pô, ninguém tem. Então aí você, ah, o cara tem que estudar hoje. Como é que o cara vai estudar sem saber ler? É. Entendeu? Então aí como é que o cara vai aprender? O problema social do país. O treinador hoje precisa muito... O que é que é um treinador? O treinador hoje é um gestor. Sim. O treinador tem que ser tático, mas tem que chegar no grupo. Pô, Magal, o que é que tá acontecendo? Tem que ter lado psicológico. Pô, Magal, aí o cara, pô, eu tô com problema em casa da minha mulher. Não, calma, vem cá, esse jogo eu vou te tirar, vai lá pra lá. Então, o treinador hoje é isso. Você tem feito trabalho de treinador lá em Fortaleza? Não, não, não. Trabalho de gestão ali. Gestão, isso. Mais captação, né, Negão? Tipo, de busca. Você nunca foi pra esse lado também, Magal? Não, eu vejo aqui, já tem um pessoal pra mim que vê em todo o Brasil e tudo. Também nesse lado de captação também. Nunca foi pra esse lado de... Não, eu já fui treinador da seleção. Eu fui treinador da seleção. Na praia, na praia. Então, o que eu digo é o seguinte. O pessoal fala muito, ó. Primeira coisa, quando eu peguei o Vasco assim, eu falei, ó. A gente tem que arrumar um jeito de pagar os garotos. Sim, o Vasco vai pagar. Não, o Vasco não vai pagar. O problema é isso. Não, o Vasco não vai pagar. Então, a gente arrumou um projeto, o projeto militar, dos jogadores, do Vasco e Marinho. Então, esse projeto foi um projeto que eu digo o seguinte. O Brasil foi campeão em 2017 por causa desse projeto. Sim. Quando o Brasil foi campeão mundial, voltou a ser campeão, de 12, 10 eram da Marinha. 10 eram da Marinha. 10 caras, todo mês, recebe, todo dia primeiro, ele recebe o dinheiro. Eu tava até falando com ele, foi? O Brasil tá com problema agora. Todo mundo foi jogar na Rússia, onde tá o dinheiro. Sim. Mas o Brasil tem oito que é da Marinha. Então, os oito, sabe por quê? Porque na pandemia, eles não receberam. É. Eu tava lá e falei pro menino, pô, meu filho, sabe o que acontece? Todo dia lá, tu tá lá, ele recebe 5, 100 mil. Vai receber a Rússia, vai... Sabe o que acontece hoje? O nego vai receber um auxílio de 150 reais. É, é. Não é isso? É, é. O cara ganha 6... Então, não, não, não. Primeiro, você tem que ganhar. Você ganha todo mês. Uma coisa é o cara que ganha 100 mil no mês, o outro ganha. Aí, tudo bem, mas... Então, eu acho que o que é o seguinte, o projeto é esse, você ser profissional. Profissional vem no dinheiro, né? Trabalha sério e vem no dinheiro. Então, quando você fala, ah, o Brasil caiu, não é que o Brasil caiu, porque a Rússia é mais organizada. É. A Itália... Mas vocês, por exemplo, trabalham na captação. Vocês percebem que hoje, é... Tem muito galo. Mas o talento é menor ou não? Surge da mesma forma que ano passado. Surge. É muito menor. Eu acho que surge o problema. O problema é que hoje... É menor porque a base de busca diminuiu? Ou porque é menor mesmo? É porque... Na maioria, você tira... Olha só, o mundo globalizou, não é isso? O mundo globalizou. Então, hoje, o garoto lá em Portugal, ele começa a jogar tanto contra os aqui. Aqui já tem o talento natural. Só que lá já começa a ser grande. Vamos trabalhar o garoto... Eles tentam recompensar de outra forma. Já vamos fazer... Já vamos, garoto, com 10, 200, fazer a parte de trás, porque aqui não tem muito. Entendeu? O menor é essa. Mas o jogador brasileiro, ele tem menos talento que antigamente ou não? Porque antigamente surgiam, sei lá, 10, ou assim, 3 ou não. Eu acho que não. Eu vejo lá em Pacaxi, a gente tem muito... Sabe, o garoto joga descalço, magrinho. Mas por isso que eu digo, né? Outro problema. Se o garoto chegar magrinho pra treinar, eu já não treino, eu não deixo. Só que eu vou matar esse assunto. Você pega o jogador argentino. Eu pego muito jogador na Argentina, no Uruguai. É uma diferença. O garoto já em casa já come bem, já tem alimentação. Mas é a diferença social, né? É a questão física. É a questão física. Sim. Mas não tem o talento brasileiro. Ele é mais europeu que o brasileiro. Mas não tem o talento. Ele chega na Itália, na Europa, na França, ele não tem saudade. A comida é fria, é boa. A comida é macarrão, é boa. Você quer ver um... É mais fácil de ter talento. O brasileiro já levei várias. Mas eu não gosto disso. Eu não gosto da... Não, tudo bem. Vou te dar um exemplo. Quer ver um exemplo legal? Vou te dar um exemplo legal. Mas não deixa de ter talento. Exatamente. O cara vai demorar mais de maturar, né? O Kaique, né? Foi, foi. Ele fez duas jogadas, que é do tempo de criança. Pega a bola, partir pra cima. Não tem isso mais, você vê. Vamos ver se ele vai fazer mal. E ele é magrinho, olha só. Ele vai fazer... Ah, mas o C, cara. C, né? Não, ele vai no C, né? Vai ser emprestado. Mas ele tem o que você tá falando assim. Ele tem a questão do talento ali, que é difícil fabricar. Ele tem. Agora ele tem que transformar isso num futebol. Meu amigo, ele pega a bola, então ele driba. Ele, pô, eu não acredito isso, não. Você acha que é do Vinícius Júnior? Bom jogador. É bom. O Felipe Júnior saiu daqui... O Felipe Júnior. Cru. É. Mas sabe o que acontece? Era o Barbieri, né? Ele tá evoluindo. O Vinícius Júnior, na minha opinião, ele queimou muita etapa. Era melhor. O Neymar não queimou. Sabe porque o Neymar chegou? Eu mostro. Porque o Neymar foi campeão. O Neymar chegou lá campeão. Então, eu sou jogador, vou respeitar. O Vinícius Júnior não chegou a nada. Então, o jogador... A gente sente... Uma criança num valor absurdo. A gente sente que no Real Madrid, os jogadores não contam com ele. O jogo tá duro. Não dá a bola pra ele. O Benzema e do Mendy falando... Sempre o Benzema... Dá a bola pra ele. Dá a bola pra ele. É, né? O que é... Você tá entendendo? Ninguém faz isso com o Neymar lá. Ah, lógico, o Neymar é o Neymar. Mas se você pegar... O Vinícius Júnior... O jogador... Não, cara. Eu tô falando de personalidade. Eu acho que talvez ele, Renier... É lógico que também... Você também tem que pensar o seguinte. Pô, é muito dinheiro. É. Quem ganha isso que daqui a pouco vai dar? Não vai. O cara é a vida dele. O Vinícius Júnior tá com a vida arrumada. E uma pergunta importante. Vocês acham que o Neymar ainda vai ser o melhor do mundo? Pô, agora tá o caminho aberto, né? Cristiano Ronaldo e Messi caindo. Ele subindo. Porque ele depende de ganhar uma Champions, de repente, sendo o cara... Se ele ganhar uma Copa do Mundo, né? Você acha que vai ganhar uma Copa do Mundo? Não sei, a gente não sabe, né? Difícil, né? Ah, mas... Não, o Brasil é um time... Essa geração aí desses moleques seria pra depois de 22, né? Seria pra... Pra 26. Que aí é Vinícius Júnior... Não, mas a gente já tá jogando 22 fora. A gente não vai ganhar a Copa em 22? É, difícil. Não, não. Difícil. Eu não acredito. 22 é essa a geração. E pra ser o melhor do mundo, tem que brigar com o De Bruyne, hein, Negócio? É, o De Bruyne também, né? Mas será que vão... Assim, será que a FIFA dá o prêmio pro De Bruyne? Campeão da Champions League, né? Ah, vai dar, vai dar, vai dar. Sabe o que acontece com o Neymar? Vou ser muito sincero. O prêmio é dado pelo capitão e o técnico. Na América do Sul, ninguém vota o Neymar. Ninguém vota, é. Só o Tite. O Neymar tem uma antipatia muito grande. O Neymar, assim... Ele é... Ele teria que ser, sabe? O Neymar é um ídolo nosso, cara. Assim, eu gosto muito do Neymar. Mas a gente sente que o Neymar não é... Eu sou do tempo do ídolo. Que a gente é lá que tá Roberto, né? O Zico. O Neymar não pode ser ídolo, né, Negócio? Não, mas ele é assim. Talvez o jeito dele era o tipo da coisa que ele tinha aqui mesmo. Pô, cara, vou fazer isso diferente. Porque ele tá... Ele tá no outro... O Neymar... O Neymar é outro patamar. É. Não, cadê dois milhões na conta, né? Não sei, mas... No especial nós estamos já bem. Mas em termos de... Nem sempre o dinheiro é tudo, né? Nem sempre o dinheiro é tudo. Em termos de habilidade, ele é o melhor hoje, assim. O cara que tem o drible... Ah, sem o Neymar, sem dúvida. Não, o Neymar... Veja bem, o Neymar tem 29 anos, né? Os outros tem 34, tem 35. É. Não, mas o Cristiano Ronaldo é 35, o Messi é 34. Não dá, a gente sabe que... Isso daí vão parar. É. É, não dá, não dá. O Cristiano Ronaldo... É a geração boa que tá vivendo. Ele fala, mas o Cristiano Ronaldo tá roubando na Itália, né? Se na Itália... Não, 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 não. O campeonato italiano... Legal, legal. Ele é muito... O campeonato italiano é difícil, né? Não, não, não. Não, tudo bem. Mas ele é muito mais fraco do que... Com certeza que o alemão... Não é esse que o inglês. Ah, sim. O Cristiano Ronaldo não tá ganhando a bola. O inglês, com certeza. Se ele jogar no campeonato italiano, ele não tá ganhando a bola. O inglês é melhor. Não, ele vai nem tocar na bola. É. Não, só se acendeu. Se jogar com desce... Não, foi, Magal. Então, foi. Não é mais. Só se ele conseguir, né? Aquela coisa de chegar e... Alguém der pra ele. Com certeza. O time do Manchester City, ele vai fazer gol. Aham. Fim, certo. O Cristiano. O time do Neymar... E o Cristiano Ronaldo virou um centroavante, né? É, então. O time do Neymar, ele vai fazer gol. Você acha que dessa história, por exemplo, com o PSG... Que vestiu aí, né? A gente vê o PSG muito desequilibrado, né? Com o Neymar, o Embarque de Maria... E pra trás, ninguém. E o Marquinhos. Tem o Marquinhos que é pica. Não, deixa eu falar uma coisa pra você. E eles estavam falando de Messi. Não era melhor, porra, trazer um meia-pica. É verdade. Meio-campo-pica. Porra, pra ajudar o Neymar e o Embarque... Onde entra o erro? O erro do Neymar. A moral que o Neymar tem... O Neymar vai chegar no dono do time, meu amigo. Com todo respeito, o goleiro que tá lá... O Navas. Ele não vai ser nem o melhor do que o Brasil. A Zalha do Brasil, irmão? Não. Vai? O Miguelzinho não discordou, não, irmão. Navas. O Navas é brasileiro. Dá pra é. Debate, cara. Sabe o que acontece? O Navas ou o Diego Alves. Ou Everton, por exemplo. Você quer falar a verdade? Dá, ué. O goleiro do Vasco é melhor que ele. O Vanderlei é melhor que ele. O Pai, que é você. Será? É melhor que ele. Não, negão. Você emocionou. Não, não. Você emocionou, negão. O Vanderlei era a banca do Paulo Vitor, negão. Não, não, não. Aí não. Tiraram ele e o Grêmio perdeu. Isso é cada um, né? O Jardim é amigão. Gotei ele pra caramba, mas, pô. Tirou ele e morra. Ele agarra muito. Com certeza. Posso falar sobre você? O Vasco hoje... O companheiro pra zaga ali pro Marquim. O Vasco hoje fez duas contratações de time grande. O Zeca, o goleiro, olha só. O Zeca tá jogando bem. O Zeca, o goleiro, o goleiro não perde nada pro goleiro do Flamengo. Ele não perde nada, cara. Com todo respeito. Ele não perde nada. Ele tem que ter a sequência. Eu sou vascaíno. Nos últimos 25 anos, o Vasco só joga jogador que não pode jogar no Vasco. Sim, vários. Não tem nível pra jogar no Vasco. Não posso ficar aqui falando. O Neu tem ali, negão. Nem o Trabalho. Não, tem. Não, que é isso, rapaz. Aí, o que eu quero falar pra você é o seguinte. O Neymar, ele teria que contratar o Massac. O cientista falando... Pô, qual é o melhor jogador do mundo? É o cara do Liverpool? Pô, vou trazer o cara do Liverpool. Sim. Qual é o melhor goleiro, pô? Sim. O cara gastou 222 milhões só no Neymar, pô. Não adianta ele jogar ele e o francês. Exatamente. Só espetacular, mas pô. É a mesma coisa. É quase que bola pros caras... Ele fala muito assim. O Pelé foi campeão, mas se você olhar o Pelé jogava... Pô, Gerson. Ah, na seleção, né? Gerson, Jairzinho. Tustão. Não, o time também do Maradona não era ruim não, cara. Me fala três jogadores que jogou em 83 do Maradona. O Valdano é bom, né? O Valdano. Valdano, o Valdano é bom. O Valdano, o Valdano é bom. O Valdano, o Valdano é bom. O Valdano, o Valdano era bom. Pô, Magal, você... O Valdano era bom, agora. O Valdano era bom. O Thiago é... O que ele fala? Fala três. Valdano, Batista. Batista? O Thiago, o Batista era bem-câmbio, Magal. Ô, você que... Ele não viu, não. Passarela. Não, o Passarela foi depois. Foi depois. Não, o Passarela jogou em 86. Não, o Passarela é em 88. Não, o Passarela é em 88. Mas ele tava em 88, mas ele tava no grupo. É. Não, não tem essa conversa. Ninguém... Nem o Pelé ganha sozinho. Se o Pelé nascesse lá na Argentina, ele ia ganhar uma Copa do Mundo. Por que o Maradona ganhou uma Copa do Mundo? Se o Maradona nasce em 82 aqui, ele é... O Brasil é agora em 82. Aham, por causa do time, é. É. Aquele time de 82, 86, o Maradona no Brasil ia perder. Não ia. Mas ia barrar o Galo? Não, joga o Maradona, pô. Baga os dois. Sai quem, né, Galo? Caralho? Será? Alguém tem que sair. Sai, não. No Brasil tiraria... Sócrates. O Daná Maravilha. Daná Maravilha é outro. Não é, viu? Não, o Daná Maravilha não, porra. Você é de chula, rapa. Sabe das coisas mais maneiras? Sai do sul, Lapa, adianta o Galo. As coisas mais maneiras do futebol, você quer? Pelé aí, a gente nunca perdeu. É. Juntos. Mas o Bebeto e o Romário também não perderam, não. Perdeu, já. E aí você nunca perdeu. Perdeu, perdeu. Não perdeu. Conta 20 anos. Perdeu. Dá o seu like aqui na nossa live, mande o seu comentário, cara. Se inscreva no canal, como disse o Betão. Viu pra caramba, às vezes a gente não tem os inscritos subindo. É o botãozinho vermelho aí, cara. Pode estar ainda melhor. Se inscreva aí no canal. E ative o sininho pra você receber as notificações, beleza? Agora, reta final do... Tá dando mole, pô. É o quê? A galera tá dando mole. É, a galera tá dando mole. Aí não vai ser notificado. Faz porra da galera aí, Betão. Porra, galera! Botãozinho vermelho aí, pô. Aí o Tchala para de botar vídeo. É isso aí, cara. Agora, reta final do nosso papo. Entra aí, Matheus. Bota a pita aí, Matheus. A gente tá fazendo cerimônia aí, pô. Não sai cerimônia não. Chegou. Dá um alô aí, Matheus. Porra, aí sim. Dá um alô aí, Matheus. Não, deixa eu abrir primeiro. É, cara. Aqui, ó. Aqui, a gente tá no cansaço. Melhor não abrir, não, pra gente não ficar com vontade, assim, muito rápido. É, cara. Seguinte, ó. Nosso... Tá com água na boca. Nosso primeiro parceiro aqui, a Forneria Original. Chegou a pizza. Sensacional. Pô, ninguém freia o talento. Vou dar dica pra vocês dois aí. Seguinte, baixe o aplicativo no celular, ó. Forneria Original. Isso aí. Irmão, não vão se arrepender. Pô, pizzazinha de noite, pá. Pode ser no almoço também, tá valendo. Coisa e tal. Pede lá a Forneria Original. Só os ingredientes, só top, ó lá. É isso aí, cara. Testeia, catupiry. Pô, legal mesmo. É, maneiro mesmo, cara. Seguinte, ou você pede lá pelo site, que é o forneriaoriginal.com. E o seguinte, cara, cupom CHARLA10, que você recebe 10% de desconto. Qualquer pizza que você pedir aí, 10% de desconto, o cupom CHARLA10 tá aqui na descrição, beleza? Já dei a boa aí pra vocês, ó. Show de bola, beleza? Você que tá aí, como eu sempre digo, geralmente é final de semana, que a gente tá aqui no ar, aproveita, passa aquele contatinho lá no aplicativo, chama aquele contatinho no telefone, aí tem uma pizza forneria aqui, quer dividir comigo? Mas tá bem, irmão. Pra gente finalizar, quem foi melhor, Magal ou Negão? Ih! E não! Não, Magal. Não, 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 não. Negão, Negão, Negão. Negão, são dois, ficar em cima do muro, são dois estilos diferentes. Não, não fico cheio de nada, cara, aquilo que eu te falei, no futebol de praia, não teve assim um cara como o Pelé, como eu já falo no futebol, o Renan foi, às vezes o cara fala assim, no futebol de hoje, ah, tem o Vinícius, teve o Anderson, o Aga, todo respeito, não chego nem perto do Renan, todo respeito. Esse cara, o maior talento foi esse cara. Não, peraí, Negão, peraí, Negão. Não, ele foi o maior talento, foi ele, isso aí não tem, não tem, ele, o que eu vi esse cara fazer, na areia, uma coisa é jogar no chão duro, outra coisa é jogar na areia, na areia é difícil, a gente fez correr na areia, a gente tinha uma coisa seguinte, a minha geração da dele, é correr na bola, driblar, nem driblar. O único cara que não jogava muito desse estilo, que também é o Jorge, joga no alto. O Jorge joga pra caramba também. Cada um tem um estilo, mas ele, Benjamin, não, são os caras mais talentosos, foram eles dois, e ele marca o Benjamin, e ele foi mais talentoso com o Benjamin. E olha que o Benjamin é um gigante, o Benjamin é um gigante, um monstro. Eu também não faria nada disso se não tivesse você, não tivesse o Júnior, não tivesse Paulo Sérgio. É, é coletivo, não é coletivo. Sabe o que faltou dele? O pouco meu, faltou dele? Relaxa, mano, relaxa. Faltou dele, do meu foi o seguinte, que é vontade de fazer gol. É a visão de gol que eu tinha. Onde jogava não dava, Negão. Não, o que não dava, o campeão pequeno, não dava. Não dava pra mim que tava lá atrás dele, mas atrás dele, como é que deu pra ele? Não, tô te falando. Mas ele, ele era muito habilidoso, driblau, cara, ele tinha uma força, uma explosão grande, ele era abusado. O senhor é só argentino, Negão. Não, argentino não, não foi do xeiro. O senhor é da Nintin, não. Se é o Magal, agora, só pra completar, então como é que é ser o único cara do planeta Terra que levantou três taças FIFA? Não, Vaniello. Vaniello, Vaniello. Humildade. Vaniello. Tunga levantou uma, Cafu levantou uma, Beline levantou uma, Mauro e Carlos Abertura. Cada um levantou uma. Eu levantei três. Não, Manello, cara. Olha o sorriso do Negão. Caralho, eu tenho uma, hein? Não, Manello, Manello. Ó, vou dizer uma coisa pra você. Vou dizer uma, vou falar uma coisa pra você. Você nunca estudou essa parada, né? Primeira Copa do Mundo FIFA, primeira Copa do Mundo FIFA, sabe o que aconteceu? O Romário chegou na seleção. Ah. Mas chegou na seleção, né? Aí, eu era o capitão. Valeu, valeu. Não, chegueu. Aí todo mundo falou assim pra mim, ó. Estão falando do Negão? Não passa a faixa pro capitão, pro Romário. É tua. E eu me lembro que na época o Romário brigava com o Edmundo com o cara de faixa. Tira ela de capitão. Tira lá com ele. Aí eu fiquei pensando, pensando, pensando. Sabe, eu nunca, eu envolvi a minha ex-mulé em nada. Aham. Fui casando, nunca. Minha mulher foi a que mais me ajudou. Me dava comida, tudo. E nunca se meteu. Porque mulher se mete, né? Minha mulher ia lá no jogo, ficava sentadinha, quieta. Nunca falou assim, Júnior, você jogou bem, jogou mais. Não entendi nada. Então, eu vou perguntar aqui pra ela. Então, ela chegou. Eu falei assim, pô, Delis, eu tô aqui numa dúvida. O pessoal tá falando, né? Negócio de capitão do Romário. Aí ela falou assim, pô, Júnior, capitão faz você ganhar mais alguma coisa? Não, não fala nada. Ah, é verdade. Aí ela falou assim, pô, sabe o que acontece? Ela saber qual é jogar... O Romário falou em cada vez, ela falou assim, sabe o que acontece? Eles são jogadores, tudo vaidoso, né? Aí você não tem essas bobeiras. Aí eu fiquei na minha quia, falei nada. Aí primeiro jogo, o que aconteceu? O treinador, assim, vestido de bicicleta assim, desse tamaninho, pequeno. Todo mundo falando. Eu sempre ficava perto do Romário, que era mais chegado ao Romário, que era sentado perto dele. Ele chegou, o índio, era um bom treinador. O índio, foi o meu melhor treinador, foi ele. Foi um treinador que me ensinou muito, muito mesmo, muito. Muito, ó. Sai por aqui, vai por aqui, marca aqui, no mar. Todo mundo me deu um toque, mas ninguém me ensinou como ele. Fala Juniadinho, Juniadinho não, a gente era obrigado a aprender. Juniadinho, e eles deram um toque. Mas os outros treinadores que eu tive, esse foi o que mais me ensinou. Infelizmente, acabou até perdendo e tiraram ele. Mas eu digo pra você o seguinte, quando ele chegou, ele falou assim, ó, o time é Robertinho, Negão, Jorginho, Romário e Benjamin. Beleza. Capitão Negão. Primeira vez que veio, sabe o quê? Aquela faixa Copa do Mundo FIFA. A FIFA, né? A faixa bonita. Aí eu falei assim, cara, cinco anos fui capitão, o conjunto tinha saído, eu falei assim, caramba, eu liguei a faixa, falei, rapaziada, tá lá o Romário. Romário, irmão, você é meu ídolo, você é ídolo de todos nós. Vaselina? Não, você é ídolo nosso. Político, estratégico, né? É, irmão, eu dei pra ele, todo mundo consegue, sabe o que eu falei pra ele? Só falei pra ele, meu irmão, se você for campeão, eu vou ficar do teu lado, a única coisa que eu vou fazer. Aí, o que que aconteceu? Eu perdemos. Fomos terceiro. Aí, fomos pegar, a verdade, terceiro, né? FIFA, né? O terceiro colocado, pega primeiro, porque o terceiro lugar é na preliminar da final. Aí, nós pegamos, botamos lá todo mundo. Aí, ficamos ali parados, na praia de Copacabana, o lugar onde eu joguei a vida toda. Não lembro, ali no Meridio. Ali é a minha casa, eu morei ali. Aí, a gente olhava assim, né? Aqui tá, a gente ficava aqui de baixo, olhava pra aqui, pra cima, né? Que era a tribuna. E, de lá, a gente olhava todos os prédios. Aí, eu falei assim, cara, é a minha casa. Aí, eu olhei os franceses. Aí, sabe o que eu pensei? Não, tava uma coisa de errado, cara. Aí, eu me lembrei de uma coisa de mundo. O Edmundo, uma vez, falou que ele brigou com o Romário. Quando foi pro Vasco, ele falou assim, pô, chegou um cara na minha casa, dormiu aqui na minha cama. Aí, eu fiquei pensando, os caras vieram aqui, dormiram na nossa cama, levaram tudo do nosso. E, alguma coisa de errado. Aí, eu olhei os franceses assim, caramba, os caras de tornozeleira. Eu falei, o que é que joga de tornozeleira na praia? É que absurdo. Quem não sabe jogar, é que é tornozeleira. Aí, eu falei, caramba, olha que pra quem a gente perdeu. Aí, tava o Romário aqui, falando. Aí, eu até falei com o Neném, porra, né? Olha pra quem a gente perdeu, Neném. Falei, porra, não fala isso, não acredito. Falei, porra, tá vendo? Tu fala que joga pra caralho, mas não decidiu o jogo. Tava o Cantona Barribudo lá na França. Cantona Barribudo, Cantona. Se despederam pro Cantona, pô, não. Cantona. O Barrigo falou que eu tinha, querido. Não, você vê como é que atua as coisas. O PSL. Ah, então, então. Mas, o que eu tô te falando? Aí, no outro ano, a gente ganhou. Aí, quando ganhou, eu, pô, cara. E eu vou dizer que é a maior foto da minha vida. Eu vou dizer onde é que é. Aí, dois anos depois, digamos, em 2006, né? Em 2008. Não sei o que a gente foi, cara. Eu não sei o que eu fui fazer. Eu fui lá em Nova Arca. Não sei o que a gente foi. Cheguei na loja da Nike, na Nova York. O pacal deve ter ido lá, né? Gigante, pô. É, gigante. Pô, tinha uma foto gigantesca minha lá. Ó. E entrou na justiça. Não, sabe o que que dava? Pô, eu jogava, eu era profissional da Nike. Eu jogava com a maquiagem da Nike. Aí, quando eu ganhei, eu tava beijando a taça. O negócio tava assim, tava assim, grandão. Pô, aquela, eu falei, caramba, nos Estados Unidos. Nova York. Nova York. Aí tu vai falar, pô, venceu, né? Aí eu falei, não, pô. Saí da pelada da praia. É. Né? Joguei com o Magal, joguei com o Junior, com o Zico, com o Romário. Fica fiel. Então, vou falar igual você. É maneiro. É maneiro. Deixa eu ir embora, galera. Palmas aí, ó. Junior, Negão e Magal. Pô, resenha solta aqui no Tchala Podcast. Cara, vem aí os cortes ainda aqui no Tchala Podcast. Todos os assuntos que a gente conversou por aqui. A gente vai soltando aos pouquinhos aqui no canal. Se inscreva e ative o sininho pra você receber as notificações. Galera, foi uma honra pra gente aqui. Vocês são ídolos demais. Adão, show de bola, irmão. Pô, Bertão, melhor, hein? É, Belial, cara. Hoje você levou aí o troféu, irmão. Pô, Bertão, manda. Pô, você, você... Pô, você... Pô, você tá fazendo um giro lá pra dar bem pra cara. Melhor em campo, irmão. Não, mas eu vou... Eu vou entrar, olha só. Eu vou entrar e vou falar com o Gerson, pô. Pô, Gerson. Teu companheiro que é tática, tática, tal. Isso aí, legal. Pô, assim. Aí ele vai falar, esse Bertão é um merda. Valeu, galera. Esse foi o Tcharla Podcast. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu.